Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de minicurso Exercício Metodológico da Historiografia Linguística com o professor Sebastião. Professor Sebastião, é com você. Olá, pessoal. Deixa eu ver a câmera aqui, né? Então, vamos. Boa tarde a todos. Que bom, né? Já chegamos no segundo dia, né? As coisas vão bem depressa. Então, hoje, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar exemplos, né? De exercício, né? De historiografia linguística que a gente fez, que eu fiz durante a minha trajetória como aluno e como professor. E também posso falar um pouquinho sobre o trabalho que os meus alunos fizeram. nem mago, mas eu quero mostrar mesmo a vida e a obra do Humboldt, na medida que eu consegui mostrar bastante coisa sobre ele. Eu acho que a linguística, de fato, começou com o Humboldt, né? Ele é talvez o pensador mais importante do renascimento da linguística ou do nascimento de uma linguística. e nós costumamos ler muito o Sossir e a gente... E o Sossir está lá no século XX, né? E o século XIX ficou bastante esquecido. E o século XIX, com certeza, ele tem a parte mais importante da pesquisa sobre língua, né? A pesquisa sobre língua aconteceu no século XIX. No século XX, a gente fez... se fez muito pesquisa semântica, se estudou muito o sentido, né? Mas a língua e os seus fatos, né? Históricos e seus fatos como acontecimento momentâneo foram todos profundamente pesquisados na gramática comparada e na neogramática. E o Humboldt é o primeiro pensador da gramática comparada a fazer teoria da linguagem pura e simples. O objetivo não era um sentido prático, não era uma pesquisa eminentemente histórica. O objetivo dele era entender como o pensamento se relaciona com a língua e ele vai partir, então, como prussiano que era, como era típico no período, da essência materializada da língua, né? Que seriam, então, os fonemas. No século XIX, até o Saussure pesquisou muito sobre os fonemas e sobre o modo como eles se arranjam nas diversas línguas. Então, eu vou tentar mostrar um pouco sobre isso e eu vou começar pela minha tese de professor titular, né? Para que vocês tenham, assim, uma ideia mais geral, né? Porque nessa eu trabalhei com conceitos mais gerais do que nos outros trabalhos que eu fiz sobre isso. Então, tá, olha só, eu vou até compartilhar aqui porque eu tenho um PowerPoint que eu fiz para outras apresentações e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira que aí fica mais fácil de organizar, tá? Então, vamos lá no início, vocês conseguem ver aí porque eu consigo ver aqui também. e eu vou apresentar, certo? Então, tá, olha só. Vocês conseguem ler aí, né? E eu vou ler e vou expandir um pouco, mas eu vou basicamente ler. Depois eu quero ler o capítulo 1 que é justamente uma síntese, né? Desse conceito que eu trabalhei no texto, tá? Seguindo aquela proposta metodológica que eu costumo ensinar, eu também costumo praticar. Então, vou tentar ser mais explícito possível na questão metodológica para que vocês, então, consigam ver a exemplificação e a produtividade, tá? Mas se vocês quiserem questionar, perguntar ou duvidar, vocês podem pedir aí a levantar a mão ou escrevem no chat que a gente vai discutir, tá? A formação do homem individual. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que eu até falei um pouco na terça-feira, o Humboldt, ele nasceu em 1767 e morreu em 1835, né? Então, ele vai viver o período ele morava em Paris durante a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa não é um evento específico, a gente costuma dar a data da tomada da Bastilha como sendo a data da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa é um período que concentra sobretudo a publicação da Constituição chamada Constituição Racional, né? De 1792. E ele tem os escritos políticos, que é um texto fantástico, que talvez seja a obra sobre política após os textos de Aristóteles, que mais explora a relação do ser humano com a questão do poder e da liberdade, tá? Então, a política quer dizer isso, poder e liberdade. Então, os chamados escritos políticos, né? Em português, nós não temos traduções eficientes desses textos, a não ser trechos, mas tem duas traduções para o castelhano, uma que é de 1946, que foi feita no México, e outra que foi feita em 2008, na Espanha, né? Então, ambas são muito boas, essa última, ela é, já tem uma, um perfil de tradução moderno, né? Por isso, a tradução é melhor para ler, é mais, interfere menos nos conceitos, né? 1946, é logo após a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que vinha da Alemanha sofria com preconceito, então, tem muita, muita coisa que ficou traduzida com certa dificuldade nesta primeira versão. Então, isso é, coisas importantes eu disse aqui, quando a gente estuda o Humboldt, né? Vale para outros autores do início do século XIX. A linguística, ela se desenvolveu, nós vamos chamar de linguística, tá? A gramática comparada, ela se desenvolveu na Alemanha, em Leipzig e Berlim, especificamente, tá? Muito mais em Leipzig, né? Quem não era prussiano, né? Estudou linguagem nesse período foi porque teve contato com estudiosos desses lugares ou porque se mudaram para lá, né? Isso no século XIX inteiro, aconteceu no século XIX inteiro, isso. Então, esse período, né? Ele está marcado por alguns adventos muito importantes historiograficamente. Então, Revolução Francesa, os textos do Immanuel Kant, a chamada descoberta do sânscrito, né? São coisas, estou falando coisas pontuais, mas elas se espalham, né? O fim do Iluminismo, né? Então, uma série de... E, assim, o fim do Iluminismo significa que ele não estava assimilado, né? A vontade de diminuir o poder central, né? Tinha diminuído, né? Quer dizer, tinha chegado ao ápice, né? Com a Revolução Francesa, com as discussões sobre o totalitarismo da religião, a Revolução Francesa coloca em xeque todas o poder da Igreja Católica, e aí nasce um cristianismo bem mais... bem mais gentil, né? Até esse período, você já deve ter ouvido falar na Santa Inquisição, né? Então, o Jesus Cristo do chicote, né? Da repressão. E após a Revolução Francesa, nós vamos ter, então, o Jesus Cristo que perdoa 407 vezes, 77 vezes, né? Então, o Jesus Cristo da gentileza, né? Da bondade. Então, a mudança de perfil. E também a Revolução Francesa, ou este período, é um período de revolução agrária, né? Então, a Igreja detinha 60% do território europeu, e essas terras, elas vão ser tomadas e distribuídas ao povo, né? Então, é um momento de transformação total, né? e, mais que isso, vão surgir as disputas dentro da Europa, sobretudo, a partir do momento em que Napoleão toma o poder, né? Ele começa a invadir as nações, então, e faz nascer, se já não existia um nacionalismo exagerado, faz nascer um nacionalismo exagerado. é por isso que os conceitos do Humboldt estão sempre marcados pela ideia de nação, tá? Então, a ideia de nação, ela é fundamental para que a gente entenda os valores que marcam o pensamento de cada pessoa. muito importante é dizer que a nação, né? A nação como espírito, como valor, né? Vamos trocar a palavra, né? ela é a marca mais importante ou a marca fundamental que nos caracteriza, tanto do ponto de vista, tanto do ponto de vista da composição cultural, como do ponto de vista linguístico, né? Então, linguisticamente, nós somos tão marcados pela nossa origem nacional que, por mais que nós nos esforcemos, nunca vamos nos desvencilhar dessa marca, né? E isso, ele, o Humboldt vai explorar muito, é um período de intensa migração, é o auge da ocupação do planeta pelos países europeus, né? Já vinha de 300 anos antes, mas no final do século 18, início do século 19, a Europa definitivamente ocupa o planeta inteiro e, então, essa marca de nacionalidade, ela se torna muito importante. Então, eu falei muito geralmente, genericamente, assim, obviamente que não é uma aula de história, mas foi para deixar vocês conscientes deste conceito de nação que aparece no Humboldt, porque é um conceito que está no pensamento, porque é uma marca do pensamento, não é? Então, eu penso como brasileiro, não é? Os nativos de outros países pensam como nativos desses países, então, acima de tudo, nós somos patriotas, isso é uma característica que nos persegue, por mais que a gente diga que odeia ou que detesta o nosso país, quando alguém balança a bandeira, a gente começa a gritar Brasil, 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 não é? Então, ele vai explorar isso como marca construtora do pensamento do indivíduo, não é? E ele chega a uma proposição que, dentro de uma nação, mesmo sendo parte do conjunto, necessariamente, porque é assim que nós nos colocamos, nós sempre somos indivíduos, nós não deixamos de sermos indivíduos, então, somos indivíduos porque nascemos indivíduos, porque nascemos um animal, nascemos um animal, se somos um animal, somos um indivíduo da espécie humana, e isso é uma condição, então, ontológica, nunca poderá ser negada, nunca poderá ser negada a alguém a sua individualidade, ela sempre vai manter a sua individualidade, não importa o quanto ela seja reprimida, tá? Então, mas, nós não existimos fora do coletivo, nós só nos identificamos porque somos parte de um coletivo, e o coletivo que e o coletivo que o Humboldt identifica como mais importante é a nação, então, nós somos parte da nação brasileira, vou usar assim, tá? Para facilitar a nossa comunicação, e somos um indivíduo, eu sou o indivíduo Sebastião, tá? Ele vai chamar isso de, em alemão, Einzelnoment, né? As traduções, em geral, costumam chamar de o homem individual, tá? Isso provavelmente por causa do período em que ele pensou isso aí, mas em alemão a distinção entre homens e mulheres ela é menos precisa do que é em português, por exemplo, que a gente tem, a gente não tem um neutro nunca, né? A gente só tem masculino e feminino, e essa distinção é muito profunda, por isso, na explicação do Meijê, a gente consegue perceber que o conceito de homem aqui, ou mente, pode ser pessoa, pode ser homem, pode ser ser humano, a depender do contexto. Não duvido que o Rumbud tenha pensado nisso, não é incomum ele discutir ele tem vários textos em que ele discute a importância dos dois sexos e a importância de cada um ter um papel distinto na sociedade e que esses papéis são absolutamente fundamentais. homens. Então, eu costumo sempre apresentar o Rumbud como um grande feminista, porque ele escreveu vários textos sobre as mulheres em que ele defende a participação delas na política, nas artes e etc. Então, olha só, casou oito vezes, então ele gostava mesmo da matéria. mas é incrível, teve oito filhos, tantas esposas e durante a peste espanhola, todos morreram. E ele, então, morreu. hoje, nós certamente classificaríamos a morte dele por depressão, e isso aconteceu logo após a morte do Goethe, que era o seu grande amigo. Então, mas naquela época a gente não tem uma noção, uma causa mortes estabelecida. Ele morreu cego, morreu com gravíssimos problemas de saúde, provavelmente por causa de alcoolismo ou ingestão de ópio, que era muito comum naquele período. Então, vamos lá ao assunto do trabalho. Então, fiz essa pequena introdução sobre o período histórico para que vocês pudessem me acompanhar nesses conceitos. Não se esqueça o trabalho, eu estou apresentando o trabalho pronto. Então, todo aquele processo de fazer uma síntese dos conceitos, eu já tinha feito lá no mestrado e depois no doutorado e aqui eu já não me preocupei com isso, porque já era um contexto bastante desenvolvido dentro das minhas pesquisas. Isso vai acontecer. Então, eu estou apresentando já o resultado e não o processo. Depois eu vou apresentar um pouco do processo, para que aqueles que trabalham com historiografia possam ver o processo que eu fiz para chegar nos resultados que eu tive. Então, a primeira tela aí, Humbert, criou o conceito de homem individual, mas, geralmente, o homem individual está sempre relacionado com sua nação, com o tronco cultural a que pertence e ao conjunto da espécie humana. Então, nós somos humanos, somos da espécie humana, não podemos negar isso, isso é uma condição. Pertencemos a uma nação e essa nação com certeza pertence a uma a uma a um conjunto de nações. Então, isso também é uma característica. Por que que ele está falando, por que que isso é importante no trabalho dele? Ele era europeu, ele falava de uma nação europeia e, neste período, é a grande descoberta do indo-europeu, a proposta do Franz Bopp de 1816, esse texto aqui é de 1835, então, é o grande período da descoberta das relações históricas entre as nações. Inegavelmente, as nações estavam marcadas por uma historicidade linguística, e cultural, tá? É isso. Por isso, esses conceitos que ele vai levantando, ó, o homem individual, quer dizer, por que homem? Na verdade, este homem, ele pode ser traduzido por cidadão. Em muitos momentos, na obra dele, a gente percebe que ele está falando do cidadão. Mais à frente, na história da linguística, este homem individual, esse cidadão, essa individualidade dentro da cidadania, é transformada em sujeito dentro dos estudos linguísticos, né? Então, linguisticamente, nós vamos chamar esse homem individual de sujeito. Estou adiantando aí a minha conclusão, né? Porque esse conceito, ele vai sendo transformado e ele chega no socio, por exemplo, sendo chamado de sujeito falante. É interessante a distinção de objeto, tá? É inevitável falar sobre isso. Enquanto o Rumbo estava preocupado com a relação língua-pensamento na ação, o Saussure não tinha essa preocupação mais, ele está cem anos depois, isso já estava tudo resolvido, o Saussure estava preocupado com a linguística e a língua, tá? Então, não vou comparar mais, só foi essa vez para que vocês, então, pudessem ter um princípio de pensamento, né? Eu sempre acredito que os alunos estudaram o Saussure e, por isso, é inevitável falar um pouco nele. Então, o homem individual está sempre relacionado com a sua nação, com o tronco cultural a que pertence, né? Então, o tronco cultural, depois falaremos um pouco sobre tipologia, então, o tronco cultural flexional ou o tronco cultural derivado do grego latino ou do mesopotâmico ou, então, do indiano ou, então, do oriental indochinês, né? Então, esse tronco de nações, ele caracteriza, culturalmente, ele caracteriza a cultura da nação também. Então, o homem individual está sempre relacionado com a sua nação, com o tronco cultural a que esta pertence e ao conjunto da espécie humana. Então, como o homem individual seria, então, um hipônimo da espécie humana um hipônimo da sua nação, né? Isso já usando uma terminologia nossa, né? A vida dele, de qualquer ponto de vista, está sempre vinculada à sociedade. Então, outra questão importante para o trabalho, importante para toda a história do estudo linguístico, nenhum pensador estudou o ser humano como um ser isolado, sempre como parte de um conjunto social. Então, e a sociedade que o Rumbo identifica para o ser humano é a nação. Então, eu acho que o momento cultural em que ele viveu produzia grupos nacionais pequenos, né? Com a comunicação e o transporte eram restritos, né? Considerando nossas nossas condições, então, as nações eram pequenas e o grupo de pessoas também não era muito grande, né? As populações das nações do mundo, elas se expandem muito no século XX. Então, dito isso, estão vistos? Dos dois pontos de vista possíveis, interno e externo ao ser humano, tá? Então, isso é importante na obra do Rumbo, da condição interna e a condição externa. Ele sempre trabalha com essa dualidade, né? Não vou chamar de dicotomia, tá, gente? Essa dualidade, porque o interno e o externo faz parte do conjunto, é um conjunto. Então, não são dois lados, é um conjunto conjunto que tem um lado interno e um lado externo. Que nessa questão se fundem o homem e o indivíduo, obviamente, formam uma configuração. Então, eu volto aos conceitos de homem aqui. Então, o homem aqui quer dizer ser humano e quer dizer, acima de tudo, cidadão, tá? Cidadão. O cidadão e o indivíduo formam uma configuração. então, eu não deixo de ser indivíduo, mas eu sou necessariamente um cidadão, porque eu estou submetido às condições nacionais. Isso em todos os sentidos, tanto no sentido interno, na medida que eu me sinto dominado pelas paixões que essa condição me coloca, como no sentido externo de parecer um sujeito dessa, um ser dessa nação e de me comportar como um ser desta nação e de estar submetido à organização e às condições gerais dessa nação. Então, interno e externo. Então, ao mesmo tempo que eu estou na condição de cidadão, então, vou colocar como oprimido, né? num sentido assim, entre aspas, né? E estou na condição também de indivíduo, no sentido de libertação, né? Entre aspas. Então, eu, como indivíduo, sou livre para fazer aquilo que, dentro das condições que a nação me oferece viver, tá? É isso. Por isso, a condição de cidadão, tá? tão maravilhosa é na língua a individualidade dentro do que é universal que se poderia afirmar que a espécie humana fala uma só língua e que cada ser humano individualmente possui a sua própria. Então, vamos melhorar isso aí. Então, teremos, então, nós vamos chamar de língua interna e língua externa, tá? Vamos chamar de linguagem profunda e superficial. Então, se nós tomarmos o ser humano como espécie e como sujeito falante, como espécie, como ser falante, como espécie, nós vamos ver que todas as línguas são constituídas pelos mesmos elementos. Então, fonemas, signos e textos, tá? Então, seria essa a expressão. Então, na forma interna, todas as línguas seriam iguais. ou na instância profunda, né? Para usar um termo semiótico, todas as línguas seriam iguais. Elas seriam compostas por fonemas, signos e textos, né? Frase, textos. E, na superfície, todas elas são diferentes. Cada uma segue um padrão na superfície, organizadas, então, em manifestações, né? De morfonemas, morfemas, signos, orações e frases. E, nessa manifestação, cada uma é diferente. Então, digamos que o que as línguas, elas variam é na superfície da manifestação, tá? Na forma interna todas elas são iguais. Aí nós vamos perceber uma relação com a interpretação que o Chomet fez disso. Ele chamou isso de gramática universal, obviamente que ele simplificou exageradamente isso, por isso muitas críticas, né? Mas ele chamou isso de gramática universal, né? Porque na concepção dele, as línguas, então, isso que as línguas apresentam igual seria o que ele chamou de gramática universal. Vou deixar assim, porque essa comparação se torna muito complexa a uma certa altura, tá? Essa é a interpretação que foi feita na gerativa. Então, a língua, ela é interna e externa, tá? Também. Então, qual seria a língua interna? A língua interna seria a forma, a fórmula, né? E depois nós vamos falar que é forma. A forma como ela constitui os elementos do plano de expressão e conteúdo. Então, ela é internamente, ela está construída. tá? O Kondiak chamou isso de sistema, o Saussure repetiu isso como sistema. Então, a língua interna. A língua externa é o processo de manipulação individual ou de uso individual dessa língua. Então, interna, ela é um sistema que organiza o pensamento e externa é o modo como ela se manifesta. Então, nós vamos chegar aí a essa definição que o Rumbut dá de língua como pertencente à sociedade, à nação e como pertencente ao indivíduo. Então, que poderia afirmar que a espécie humana fala uma só língua. tá? Então, porque todas as línguas são constituídas pelos mesmos elementos. E que cada ser humano individualmente possui a própria língua, porque na manifestação, na forma externa da língua, nós somos historiograficamente únicos. Cada um tem a sua própria forma de manifestar essa língua. tanto é que nós não temos dificuldade para reconhecer os elementos de alguém que a gente conhece bastante, os elementos linguísticos, o modo como a pessoa fala, o jeito que ela fala. E também nós poderíamos usar de fórmula fisiológica para pensar isso também, na medida que o Rumbut não separa a condição fisiológica do indivíduo da condição interna do homem, do cidadão, que nós vamos chamar no futuro de sujeito. Bom, ninguém fez pergunta nenhuma, então eu vou continuar, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. Não tem pergunta nenhuma, né, Patrícia, até agora? Por enquanto, não. Teve, eu acho que só um comentário do Arthur, que ele, mas assim, foi um comentário provocativo, em torno de brincadeira. Agora, isso significa para humano individual. É, isso mesmo, eu até vou fazer isso, tá, Arthur? Eu até vou fazer isso aqui, nós, no uso que eu fiz da tese, eu usei muito mais ser humano individual, em função da mudança em que ocorre na sociedade, né? Eu vou fazer isso, sim. Mas, de qualquer forma, essa aproximação com a nossa realidade, ela é, ela é, ela deve ser feita com parcimônia, já que, historiograficamente, nós estamos falando de um texto que foi escrito no século XIX, em que os papéis masculinos e femininos, ou, mais especificamente, homens e mulheres, eram fortemente diferentes, né? Então, a nossa história está colocando homens e mulheres com papéis mais semelhantes dentro da sociedade. Mas, neste período, papéis de homens e mulheres eram, realmente, muito diferentes, mas nós temos que nos lembrar que ele escreveu isso em alemão, no século XIX, né? Então, uma língua que já tem 200 anos, mas que tem um perfil matriarcal, né? Por isso, a distinção que as línguas latinas fazem de homens e mulheres, ela é um pouco mais intensa do que seria no alemão. De qualquer forma, esse sentido, ele se torna irrecuperável na nossa realidade, já que todos os indivíduos que viveram este período não existem mais. e os registros, eles são sempre registros escritos, então, nós não temos como medir com perfeição o significado desses termos. a ele é muito moderno. O Humboldt, eu sempre digo que o estudo linguístico ganharia outra dimensão, uma dimensão muito mais produtiva se, ao invés da gente introduzir a linguística para os alunos de letras, como a gente faz, eu vou falar praticamente, nós introduzimos a linguística por meio da linguística do século XX, quase que 100% das vezes usando o curso de linguística geral ou uma leitura do curso de linguística geral. E, na verdade, a linguística do século XIX ou a gramática comparada, ela tem os conceitos muito mais afinados com a realidade humana. É por isso que, soa tão mais próximo da realidade que nós vivemos. Além do fato de ser romântico, nós costumamos dizer que o que é romântico é bonito, mas é por isso mesmo, porque a ideia de idealização que vai aparecer nas obras do início do século XIX, justamente porque é o período em que se busca a idealização platônica. É por isso que a leitura do texto é sempre tão idealizada, porque sempre toca na forma ideal de existência das coisas. Então, na verdade, essa idealização, quando ela é colocada na prática, a gente acha que ela está meio flutuando, mas a verdade é que a idealização ela é sempre aquilo que deve ser almejado, mas na prática não funciona quase nunca. A individualidade é uma condição da alma, mas com existência como parte da espécie. o Pedro, interessante e digno de nota dizer que a própria historiografia explica o motivo pelo qual o Rúmulo é pouco conhecido. Não é isso? É isso mesmo, Pedro? É, isso mesmo. Então, nós temos um problema sério entre essa linguística e o nosso mundo, que são as duas grandes guerras, as guerras mundiais, que tiveram na Alemanha como seu grande protagonista. E isso tornou tudo aquilo que era alemão deste período como algo a ser desconfiado. Até porque o nacional socialismo do Hitler explorou essa condição da ciência alemã do início do século, final do século XVIII, início do século XX, para dizer que a espécie ariana era superior às outras, já que a ciência, o desenvolvimento e a filosofia tinha se desenvolvido mais ali, era por uma condição de superioridade. Vou deixar assim, falei muito em passão, isso é bem complexo, mas foi explorado e isso tornou ainda mais esses textos como rejeitáveis. mas nós estamos num momento de recuperação, a comunicação se tornou muito mais eficiente e os preconceitos eles aos poucos vão caindo e eles vão caindo assim de maneira definitiva, por isso é que as mulheres estão numa condição muito melhor, vou deixar assim também, e as minorias nem sei se é assim o nome que se deve usar estão sempre tendo condição de se revoltar contra a opressão excessiva, então o nosso mundo parece caminhar para uma melhoria, mas isso a gente vai ler no Humboldt também, porque ele vai dizer uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito mesmo, já já vai aparecer, eu até coloquei em letras bem garrafais assim, que é para a gente poder refletir um pouco sobre isso. O homem individual só existe na sociedade como parte como parte do grupo ao qual deseja e se obriga a filiar, então, primeiro que ele está obrigando, ele se obriga a filiar, ninguém quer ficar isolado, a gente se obriga, então, a gente quer participar disso, e a gente quer ser aceito, como fala Adriana, nós fazemos tudo para que nós sejamos aceitos na sociedade, então, esse ser humano individual só existe na sociedade, então, ele só existe nos grupos, por isso que ele vai ser tomado, o nome dele vai ser modificado, então, o termo homem individual vai, aos poucos, sendo substituído por sujeito falante, no caso do Saussure, porque ele estuda só a língua, e depois quando há uma ampliação, por exemplo, na semiótica, que se estuda a linguagem, ele passa a ser chamado só de sujeito, porque o sujeito não é necessariamente falante na linguagem, ele pode não ser. O homem individual só existe na sociedade como parte do grupo ao qual deseja e se obriga a filiar, desse modo, a individualidade no ser humano é um estado de espírito, tá? É uma condição, nasceu com a alma, porque o homem individual somente existe de fato a filiação ou conjunto, tá? A consciência sempre será individual, então, eu preciso dar um exemplo aqui para que não fique solto, tá? Então, se um de nós cometer um crime, nós seremos punidos como cidadão, tá? Então, quer dizer, nós seremos julgados como cidadão. Então, vamos, ah, cometer um crime, o que quer dizer cometer um crime? Ah, pegou bolachas no supermercado e não pagou, tá? Então, isso na nossa sociedade não pode fazer, tá? você tem que morrer de fome, deixa as bolachas lá para os caruchos. Então, você pegou a bolacha e não pagou, você vai ser, então, julgado pela sociedade como um desviante dos valores, dos valores obrigatórios. E, lógico, você vai ser preso, provavelmente a polícia vai te dar umas cacetadas na cabeça e você vai ser posto numa jaula. Então, e aí, quem é que vai sofrer as consequências deste, desta, dessa infração em relação ao social vai ser o indivíduo, né? O corpo individualmente. Por quê? Porque a consciência é individual. A consciência não é social, ela é individual. Então, ele sabia que não podia pegar as bolachas, mas ele pegou. Então, a consciência é individual, por isso, a punição é individual. Então, seremos julgados como cidadão, sujeitos das leis e das regras sociais e seremos punidos como indivíduo, porque a consciência é individual e é ela que tem que ser punida. A consciência sempre será individual, não seria possível de outro modo. Mas a individualidade sempre discreta é traço remanescente desde tempos antigos nos seres humanos dotados de inteligência e de superioridade. Então, a individualidade ela sempre é discreta. Então, mesmo que nós consigamos reconhecer a individualidade de cada um de nós, nós sempre vamos, essa individualidade sempre vai ser discreta, porque o que aparece para todos é o conjunto e o conjunto é sempre marcado pelo que é social, então, pelo que é externo. A individualidade é sempre interna e o que vem e o que pode ser percebido socialmente é o que é externo. E, assim, a individualidade acaba se tornando algo discreto no conjunto da organização em que nós nos colocamos. Então, se a gente, um outro exemplo mais fácil de perceber, se nós nos estudarmos do ponto de vista do vestuário, nós vamos perceber que nós temos algum traço de individualidade no modo como nos vestimos, nos comportamos, mas, no geral, todo mundo está mais ou menos do mesmo modo. Corta o cabelo mais ou menos do mesmo modo e se ajusta a um grupo específico, né? Então, a individualidade, ela é sempre discreta no conjunto. o indivíduo pertence a uma espécie, tem inteligência e, por meio dessa inteligência, aprende a língua, tá? Então, fundamental, nós estamos aqui no século XXI, isso, psicologia, psiquiatria, já a psicopedagogia e a linguística cognitiva já explicaram isso muito bem, mas isso está sendo dito lá no início do século XIX, tá? Então, o indivíduo pertence a uma espécie, tem inteligência, por meio dessa inteligência aprende a língua. Muito importante dizer que o Humboldt era um leitor muito interessado no Herder e o Herder colocava as línguas a cada espécie com a sua forma de língua. Então, cada espécie tem a sua inteligência e a sua inteligência permite ter uma língua. Então, cada espécie tem a sua língua, tá? Então, falando do ser humano, o ser humano é um ser inteligente, então ele aprende a língua dos seres inteligentes. O único modo de instruir o indivíduo é por meio da língua, então nós nascemos indivíduos, nós nascemos sem nenhum conhecimento, né? Nascemos indivíduos, porque como ser que possui alma e que se alimenta e se movimenta, nós somos indivíduos, então a individualidade sempre existirá, tá? Então, mas nós sempre fazemos parte de um, de uma sociedade, de um grupo, então para fazer parte dessa sociedade, desse grupo, devemos, então, aprender a língua deste grupo, porque a língua que nós usamos é a língua do grupo, tá? Então nós somos sempre parte de uma, de uma coletividade, como explicou o rumbo de Tiano, chamado Leonardo Bloomfield, tá? Então o único modo de instruir o indivíduo é por meio da língua, tá? Então se ele não aprender a língua, ele não vai ser instruído, ele não conseguirá aprender nada, a língua é a fórmula para aprender as coisas, tá? Que é o armazém cultural e a expressão da intelectualidade nacional, então armazém cultural, quer dizer, onde é que está a cultura da nação? Ela está na língua, tanto é que a gente diz, modernamente, a partir do sapir que língua e cultura se equivalem, né? E a expressão da intelectualidade nacional, quer dizer, o modo como o ser humano se expressa. Tem alguém aqui que falou uma coisa, vamos ver. A filosofia do século 19 é fascinante, professor Sebastião, esse exceto do Humboldt retrata bem a manifestação do pensamento filosófico da época, me fez pensar um pouco na problemática da dialética idealista de Hegel, o espírito absoluto que interfere no espírito objetivo e, por sua vez, no subjetivo que faz todo o movimento contrário também. No contexto também, havia um debate intenso entre Hegel e Schopenhauer, pois este valoriza a importância da individualidade na construção do pensamento. Isso, isso mesmo. É, isso mesmo. todos esses movimentos surgem mais ou menos do mesmo espírito de época, não é? E todos eles são muito interessantes. Muito obrigado. Enquanto adquire a fala, então, olha só, está absolutamente explícito em Humboldt que nós aprendemos a fala. tá? Então, nós adquirimos a fala. No nosso meio linguístico, a gente costuma dizer que nós adquirimos a linguagem. linguagem, língua e fala estão definidos de maneira distinta, não é? Mas é claro que todo mundo sabe que linguagem, língua e fala forma um único movimento, uma única constituição. então, quando a gente vê uma criança e ela balbucia alguma coisa, a gente diz ela está aprendendo a falar. A gente não diz ela está aprendendo a linguagem. Então, de modo prático e efetivo, nós adquirimos a fala, tá? É a fala que nós adquirimos. isso, mais para frente, ficaria mais compreensível na obra de Humboldt, porque ele nos explicaria que nós somos sempre leitores, nós falamos porque ouvimos, nós escrevemos porque lemos, então, se a gente não tem a forma passiva da estruturação do pensamento, nós não conseguimos produzir a forma ativa. Então, a forma ativa não existe, só existe a forma passiva. Eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando e eu sou o primeiro a julgar o que eu falei, tanto é que se eu falar alguma coisa que eu discordo, eu vou dizer, não, não é isso, eu quis dizer isso, eu troco a palavra, então, eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando e se eu não conseguir ouvir o que eu estou falando, eu não vou conseguir falar também, não vou conseguir saber o que eu falei, então, eu estou fadado à condição de ouvir, se eu não for capaz de ouvir, eu não sou capaz de falar. Então, ele explicaria isso mais para frente na sua obra, que nós somos, então, essencialmente passivos na constituição linguística, nós somos dependentes da condição de leitor, somos sempre, então, leitores, em todas as condições de produção de língua e de linguagem. Ao adquirir a cultura, o indivíduo se torna um homem individual assemelhado aos outros homens individuais da nação. Então, eu aprendo a falar e, ao aprender a falar, eu adquiro o espírito nacional, tá? Eu troquei por cultura aqui, porque, a uma certa altura, o texto estava ficando muito cheio de necessidade de explicações. Então, o que o rumbo, o termo cultura, vai ser uma adaptação para o espírito nacional feita pelo Eduardo Sapir no início do século XX. Então, ele era um alemão, ele foi para os Estados Unidos com cinco anos de idade e ele se dedicou à antropologia, né? No grupo do Franz Boas, e ele, lógico, era falante nativo de alemão e ele vai versar esse conceito rumbordetiano de espírito nacional para o conceito de cultura em inglês, né? E esse termo, ele passou para a nossa linguística como cultura, né? Porque passou para todas as linguísticas modernas como cultura. tá? Então, a gente não fala mais em espírito nacional ou espírito da nação, né? Na tradução do texto do Rumbord para o inglês, né? Eles não traduziram esse termo, eles deixaram ele em alemão, tá? Eu até marquei aqui para ler para vocês, mas como a carruagem está devagar, eu vou, depois eu leio lá no final para vocês, tá? Mas vai aparecer aqui no texto, tá? Então, esse eu coloquei o conceito de cultura para facilitar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Ao adquirir a cultura, o espírito nacional, o indivíduo se torna um homem individual, então ele se torna um cidadão assemelhado aos outros cidadãos da nação, então ele se transforma na sua individualidade corporal para a sua subjetividade nacional, né? Eu vou usar termos bem modernos para dizer isso para vocês. Tudo bem até aqui? Alguém deseja fazer alguma intervenção? Então, sigo. O fato central neste trabalho, então no trabalho que eu estava fazendo, né? É demonstrar a produtividade dos conceitos de Humboldt como o estudioso da linguagem, tá? Então, toda discussão aqui, toda discussão aqui, sempre gira em torno da relação língua e indivíduo, tá? Então, o Humboldt sempre discute a língua em relação ao indivíduo. Então, nessa discussão, ele proporia o conceito de Einzelner Nett. O Mer, depende da tradução. O indivíduo como ser vivo, inteligente, e independente, que é construído pela instrução social através da língua para ser agente e cidadão. Veja bem, nós nascemos indivíduo e como nós crescemos nessa sociedade, nós nos tornaremos agente cidadão dessa sociedade, mas um agente reprodutor dessa sociedade. então, a língua, ela se introjeta em nós com a cultura nacional e nos transforma de indivíduo em um cidadão ou, modernamente, a gente chama isso de sujeito. A descrição do papel do indivíduo na sociedade feita por Humboldt, relatando a independência físico-moral e a dependência psíquico-grupal, seria desdobrada em muitos modos e reproduzida por todos os teóricos da linguagem, tendo ou não ele como fonte direta. Isso se espalhou para a linguística do século XIX e atingiu em cheio a linguística do século XX, porque os grandes pensadores, criadores da linguística do século XX eram todos humboldtianos. E aí, eu vou citar os nomes que eu mais li, que seriam Saussure, que nunca, citou o Humboldt apenas uma vez, mas que a gente detecta a presença da obra dele sempre porque era um comparatista e porque lia Schleicher, que era um humboldtiano assumido, e o Saussure também lia o Whitney, que era um humboldtiano assumido, e que lia também muito Steintiard, que era um reprodutor da obra do Humboldt. e aí nós vamos ter o Meillet, que também foi um comparatista importante, que também se espelhou em Humboldt, diferente do Saussure, mas o Saussure, a gente fala dele como se ele tivesse escrito, e ele não escreveu o texto. O Meillet, nos seus escritos, está sempre voltando à obra de Humboldt, está sempre se aproveitando dos conceitos de Humboldt, e o Meillet instruiu a linguística do mundo inteiro. O grande nome da linguística do século XX, o grande instrutor da linguística do século XX foi o Meillet, na medida em que ele foi o grande professor do Martinet, do Bonveniste. E, por outro lado, nós vamos ter outros pensadores que se aproveitaram profundamente da obra do Humboldt e são muito importantes para o século XX. O Bakhtin, o grupo do Bakhtin, aí o Voloshnovi, ele tem o Humboldt como o principal fonte de informação, e nos Estados Unidos, a linguística que se desenvolveu dentro da antropologia se desenvolveu a partir dos estudos antropológicos, como eles tinham nas línguas indígenas os grandes objetos de estudo, e o Humboldt foi o primeiro a escrever efetivamente sobre línguas indígenas, sobre todas as línguas da América do Norte, o Algonquino, sobretudo. E o outro grande pensador que estudou a obra do Humboldt no início da sua vida e escreveu bastante sobre ele foi o Iomislev. por isso que é fácil reconhecer na nossa linguística moderna e pós-moderna esses conceitos humboldtianos, porque eles estão na base dos conceitos de todos esses pensadores que eu falei para vocês. Então, tá. Exagerei? Vocês me entenderam? Querem que eu fale mais sobre isso? Elaborem as questões aí, aí depois eu retorno ao tema, tá? Porque esse eu acho que é um tema de suma importância para nós. Toda discussão aqui sempre gira em torno da relação língua-indivíduo, tá? O indivíduo como ser vivo inteligente e independente que é construído pela instrução social através da língua para ser agente e cidadão. A descrição do papel do indivíduo na sociedade feita por Humboldt relatando a independência físico-moral e a dependência psíquico-grupral seria desdobrada de muitos modos e reproduzido por todos os teóricos da linguagem tendo ou não ele como fonte direta. Assim, o que se quer demonstrar é o pioneirismo do trabalho de Humboldt já sempre muito reconhecido para a linguística geral para a relação indivíduo-língua e construção do cidadão sujeito do discurso através da aprendizagem da língua e da sociedade. Então, talvez esse papel político dele em relação aos estudos sobre a linguagem é que ainda é pouco estudado é pouco explorado. Segundo Humboldt, o homem individual está no controle de si porque está no controle de seu aprendizado. Então, olha só, é bem ideal isso, não é? Então, nós vamos abstrair aqui todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso mundo e vamos pensar num mundo ideal. Então, o homem individual, o cidadão, ele está no controle de si, não é? Porque está no controle de seu aprendizado. Então, eu escolho o que aprender. Então, é muito bíblico isso, não é? A questão do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero aprender. Eu escolho o que eu quero fazer. É por isso que o direito, o nosso direito, ele é muito na forma do idealizado. Então, é preferível morrer de fome do que pegar um pacote de bolacha que você não tem dinheiro para pagar, porque, além de morrer de fome, você vai apanhar se você pegar. É isso. Propositadamente, o homem individual pode escolher o que, quando e quanto aprender. Então, o cidadão, ele pode escolher o que, o quando e quanto aprender. Então, se eu decido que eu não quero aprender a gramática da língua portuguesa, automaticamente, é uma decisão que eu tomo, mas é uma decisão que ela não é imparcial, porque, ao fazer isso, eu já aprendi alguma coisa sobre a gramática. Na sociedade, são muitas as formas instituídas para promover o aprendizado. Então, na nossa sociedade, o aprendizado se tornou muito fácil, considerando a época que ele escreveu isso. mas ele já dizia que havia muitas formas de aprendizado. Nós temos muito mais formas, porque existe uma estrutura tendo a língua como base, disposta a, e competente para facilitar a interação entre os seres humanos. Então, na nossa sociedade, uma vez que eu aprendi a língua, eu posso aprender muito, muitas coisas, porque eu posso perguntar e posso entender, posso ouvir. E na nossa sociedade em que todos são alfabetizados, todos, o acesso ao aprendizado é muito grande. Então, existe uma estrutura que a sociedade, através da língua, cria para fazer com que o indivíduo se transforme em cidadão. Então, ele não será um cidadão se ele faz parte da sociedade, se ele não quiser, porque informação para isso, com certeza, ele vai ter. Então, dos seus predecessores, famílias, amigos, etc., e da escola, e atualmente nós temos um mar de possibilidades de aprendizados digitais, para exemplificar. desenvolvimento tem como significação mais positiva a existência na sociedade dos recursos de transformação do homem individual, sujeito falante, quando a gente fala da língua, na língua é o sujeito falante, na sociedade seria o cidadão, o indivíduo está definitivamente submetido à condição de cidadão e sujeito, de cidadão na sociedade, de sujeito na língua, porque não pode existir fora de uma sociedade e língua. Então, o homem individual que o Humbert propõe é um ser que é linguístico e social ao mesmo tempo. O Saussure, de novo, trazendo o Saussure na história, o Saussure, como ele estava interessado em estudar a língua, ele vai chamar de sujeito falante. E, no direito ou em outros ambientes em que se fala do ponto de vista social, ele é o cidadão. Ele poderia ser outra coisa também, ele poderia ser, então, além de cidadão e sujeito falante, ele pode ser o que o Van Venisse vai chamar de sujeito, porque, na linguagem, está previsto tanto a condição de ser falante, como está previsto também a condição de sujeito de um do mundo social. tá? Então, aí, no meio dessa história, nós temos sociologia, psicologia, né? Afinal de contas, entre 1832, que é o período de escritura desse texto, e 1950, 60, que é o período que o Van Venisse produziu a maior parte da sua obra, nós temos psicologia, sociologia, a própria linguística se desenvolveu e todas as ciências humanas e exatas e etc., né? Se desenvolveram, então, por isso, a mudança no nome para o conceito, de acordo com a especificidade do objeto que está sendo estudado. Humbert chamou de Ergon a coisificação da energueia ou energia, né? Então, Ergon seria a descrição gramatical ou e a própria escrita da língua, porque é a coisa, é quando a língua se torna coisa e ela pode, então, ser tocada. E energueia é a língua em movimento, uso. Então, basicamente, pensamento, ideias que se manifestam. Então, isso seria a energueia. Então, a energueia, ela é dinâmica, ela se adapta, ela reconstrói e o Ergon, a coisificação, ela é uma forma de transformar a energueia em um elemento que possa ser padronizado, mantido, organizado. Então, de novo, nós temos a divisão entre entre indivíduo e língua, entre indivíduo e sociedade. A energueia pertence ao pensamento, pertence ao indivíduo e o Ergon é a coisificação social. A Cláudia, a língua para o sujeito é instrumento, a mão e poesias ao mesmo tempo? Com certeza. isso não está no Humboldt, isso é posterior. Então, o sujeito, veja bem que nós separamos na palavra sujeito, nós colocamos, o sujeito pertence ao texto, então ele pertence à coisificação. tá? Então, o texto é a manifestação. E a criatividade, ela está no pensamento, ela está no discurso, ela está na forma da substância. Então, só uma parte aí da nossa fala, o pensamento é a substância que se manifesta na coisa, no texto. Então, a criatividade, ela está no pensamento, então, na forma do discurso e se manifesta na forma do texto. O sujeito pertence ao texto, né? E, como nós só temos o texto, né? Nós nunca temos a substância, porque nós somos dependentes da forma, da língua, então, essa criatividade, ela vai estar sempre entre o sujeito e o indivíduo, porque nenhum sujeito existe sem um indivíduo, né? E vice-versa. Nós nunca seríamos individualidade nessa sociedade se não nos tornarmos um sujeito dessa sociedade. e o modo de nos tornarmos sujeitos de uma sociedade é pelo aprendizado da língua, da forma de comunicação. Obrigado, Cláudio. como coisa, a expressão linguística é chamada de língua, mas não existe como realidade para o pensamento, tá? Mas não existe como realidade para o pensamento. O homem individual de Humboldt ou sujeito falante de Saussure não tem essa fórmula conscientemente. logo, a língua dita como fato social, descrita como instituição, é égão e não existe no pensamento, tá? Então, a descrição que nós chamamos de língua, né? Não existe para o pensamento. Isso é tão fato que não é incomum alguém, né? Sobretudo vocês, como eu, que são professores de língua portuguesa, já devem ter ouvido milhares de vezes, nossa, a língua portuguesa, ela é muito difícil. Eu não consigo aprender língua portuguesa. E ele nem percebeu que ele está falando com a gente fluentemente em língua portuguesa brasileira, né? Então, a distinção entre o que é o égão e o que é a energia, tá? Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso agora. Então, a energia, ela é fluida e ela está no uso, na adaptação da criatividade. É isso que o Humboldt considera como a língua, a língua viva, né? E o égão seria essa descrição, essa fórmula. Vocês me entenderam? Sim, né? O que existe no contexto formado de sensações, emoções e ideias nomeadas repetidas numa transformação subjetiva dessa energia e numa ordem assemelhada àquela sentida e ouvida em outras circunstâncias, tá? Então, o que existe, né, no contexto da coletividade, é a energia. Um impulso psíquico formado de sensações, emoções e ideias nomeadas. Então, ideias nomeadas são as palavras. As palavras, então, são nomes para as ideias. Elas são repetidas numa transformação subjetiva. sensações, emoções e ideias nomeadas são usadas subjetivamente pelo indivíduo. Então, é quando eu sou, de fato, um homem individual. Porque eu transformo aquilo que é social pelas, por aquilo que é individual, porque sensações, emoções e ideias ocorrem no corpo, no pensamento, e aí cada um tem o seu. Então, e numa ordem assemelhada àquela sentida e ouvida em outras circunstâncias. Então, mas a gente não faz isso aleatoriamente e individualmente. A gente faz pelo modo como aprendeu. e, então, sensações, emoções e ideias pertencem à língua, ao social e elas são, então, internalizadas e transformadas. Individualmente. Isso ficou muito confuso? Posso seguir em frente? Ah, sim. memória discursiva. A semiótica anda, assim, muito próxima das ideias de Humboldt. Humboldt tem como fontes inspiradoras, obviamente, muitas obras do período clássico e iluminista, mas são sempre citadas como importantes para a sua formação, as obras de Platão e Aristóteles, Gottfried Leibniz, ou Leibniz, Etienne Bono de Condiac, Immanuel Kant, e Joan Gottfried von Herder. São esses os nomes muito citados. Obviamente que ele lia todos e ele viveu em Paris durante a Revolução Francesa e, é lógico, entrou em contato com o romantismo francês. Então, leu sobretudo Victor Rigaud. Ele tem um importante artigo falando sobre o sublime e o grotesco. acho que não vai dar para a gente chegar nisso, não vai. São modelares para a obra linguística de Humberto os diálogos de Platão, Crátilo, Teto e Fedão. Por isso, eu estudo muito esses textos. Suas distinções conceituais são ideadas afastando como assimilara da obra de Immanuel Kant qualquer interferência metafísica. assim sendo, o metafísico é inexistente em sua obra. Não existe uma metafísica na obra do Humberto. Isso é um erro grave em relação à obra dele aplicar ideias metafísicas à obra do Humberto. Sim, todas elas, Patrícia, são marcadas. Justamente, as fontes, ele cita essas obras nos seus escritos. Então, eu usei as fontes marcadas para nortear a leitura das fontes dele. Victor Hugo, Victor Hugo, desculpe, eu falei em francês, perdão. Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. Esse artigo do Victor Hugo está disponível em português em muitos lugares. acho que você acha no Google muito importante. Uma obra muito interessante de ser lida. Então, suas distinções conceituais são ideadas afastando como a similar da obra de Immanuel Kant. Então, a obra do Humberto é racional, tá? Baseada na razão kantiana. 100%. Tá? Ah, tá. Aí, a Patrícia achou. Do grotesco e do sobrinho. E depois, se for possível, eu vou disponibilizar o texto do Rumba que fala sobre isso. Porque eu acho que esclarece muita coisa da obra do do Victor Hugo. o que foi escrito bem depois, tá, gente? Uns 20 anos depois. Qualquer interferência metafísica, assim sendo, o metafísico é inexistente em sua obra, tá? A cognição, como explicara Aristóteles, separa o ser humano dos outros animais, porque permite que ele seja, por meio da memória, um ser com muitas contribuições para o grupo, sempre de modos diferentes. Então, tá, lá, em Aristóteles, a cognição, então, quais são as condições para ser indivíduo? Então, alimentação, movimento, né? Então, isso vai criar individualidade, né? E, no ser humano, a cognição, então, separa o ser humano dos outros animais, porque a nossa memória pode acumular muita informação, diferente dos outros animais. Rumo de privilegia, a língua, como o único modo de interpretação das sensações e o único modo de memorização do conhecimento. Bom, então, como que isso funciona? Se nós tiver, temos uma sensação, qualquer uma delas, eu vou falar das mais básicas, frio, calor e etc., tá? Então, nós aprendemos com o nosso mundo real e linguístico o que é frio e o que é calor, tá? Então, nós interpretamos o que é frio e é calor por conta dessa memória, tá? E essa memória, ela é linguística, tá? porque ela é transformada em língua, tá? Muitas vezes, a gente nem está sentindo frio, nem está sentindo calor, mas, como as pessoas falam, nossa, que calor, então, tá calor, né? Então, tá calor. Nossa, que frio, então, tá frio, tá? Então, nós aprendemos com a, a interpretar as sensações pelo, pelo meio da memória, né? Memória linguística, tá? E quando a gente tem uma sensação que a gente não tem nenhuma memória linguística para usar o nome, nós dizemos que nós temos uma sensação estranha, né? Uma sensação estranha. Então, a sensação estranha é aquela que não tem nome, aquela que a gente não conseguiu nomear porque a gente não tem na memória uma ideia, né? Então, antecipando um pouco coisas que eu vou falar mais para frente, a sensação é a informação mais básica, mais tênue, né? Isso, o Humboldt se aproveitando do Tetê, tá? E do Kondiak, o Tratado das Sensações. Então, as sensações são as formas mais básicas e a informação mais imprecisa de todas. E essa sensação, ela vai adquirir, vai se transformar em ideia, a ideia é a informação precisada, analisada pela memória e como ideia, ela pode ser nomeada na língua. Então, a nomeação na língua é a nomeação de ideias. Uma vez que a ideia esteja nomeada, ela pode, então, espalhar a sensação. Então, eu digo, ah, tá frio, aí, a sensação que todo mundo tá sentindo vai ser reconhecida na palavra frio. Ah, tá calor, a sensação que todo mundo tá sentindo vai ser reconhecida na palavra calor, né? Aham, isso mesmo. Wittgenstein, né? Isso já no século XX, né? Ele também era humboldtiano. um livro azul, exato. Bom, obrigado. A sensação, então, dito isso, não é porque eu vou voltar nisso mais pra frente, tá? Então, a distinção entre sensação, ideia e nomeação, tá? Então, isso vai ser importante para o conceito de signo para a Humboldt, né? Então, não existe um signo que não tenha uma relação com a matéria. Por isso, ele, o signo é a junção da matéria e a forma, tá? A matéria e a forma. Então, a matéria ou Stoff em alemão pode ser traduzido como matéria ou substância. Eu vou adiantar também porque vai facilitar a nossa compreensão aqui. Então, a matéria, ela é externa à linguagem. É ela que provoca a sensação. Então, digamos que não existe nome na língua que não tenha uma relação com a matéria, mas a matéria se transforma em substância para o plano, para a sensação, né? Como sensação. A sensação como imagem acústica. Então, a imagem acústica se transforma em forma por meio da língua. Por isso que o Sossir vai dizer que a língua é forma e não substância. Mas a substância pertence à linguagem, né? A substância pertence à linguagem. Este é um problema sério para a intersemiose, né? Então, porque a substância ela pertence ao pensamento, ela é facilmente manipulável, né? Então, entre as diversas, os diversos materiais semióticos, a gente consegue manipular a substância e resultar numa forma. Mas a matéria, ela sempre resiste à manipulação semiótica, porque ela é externa à linguagem. Bom, não vou falar sobre isso, não, porque isso já é outro assunto, não está no rumo, tá? Foi só uma parte, tá, gente? Isso não está no rumo, tá? Foi só para trazer à tona uma significação importante da obra dele, que é a significação de stoff e forma. do modo de sua análise, o ser humano, ser de inteligência e consciência, indivíduo de corpo e alma, memoriza palavras pelo processo de repetição das estruturas. ao adquirir a forma da estrutura e memorizar as palavras, o indivíduo pode ser moldado à semelhança de seus compatriotas e torna-se ele também um agente multiplicador da cultura nacional, à medida que se torna sujeito, cidadão, respeitado e livre no conjunto da nação. Eu vou repetir. Ao adquirir a forma da estrutura, a língua, a forma da língua, a forma da estrutura e memorizar as palavras, o indivíduo, ele está na condição de indivíduo, ele não está na condição de cidadão ainda. O indivíduo pode ser moldado à semelhança de seus compatriotas. Os seus compatriotas são os outros seres que provavelmente estão ensinando a ele essa estrutura. E torna-se ele também um agente multiplicador da cultura nacional. A partir do momento que ele é moldado dentro da pátria, não esqueçamos que o Rúmbito pensa a língua nacionalmente, quando ele é moldado dentro da pátria, ele se torna, um agente multiplicador da cultura. Nós costumamos chamar isso de patriotismo, nacionalismo e etc. À medida que se torna sujeito cidadão, então, ele está submetido às ordens sociais e linguística, ele é, então, um cidadão respeitado. se ele cumpre as regras e ele é um comunicador dessas regras, ele é, então, um sujeito cidadão respeitado e livre, e livre no conjunto da nação. Então, quem é respeitado é livre, não é? Então, só vai preso quem desrespeita a ordem, não é? do sujeito cidadão, tá? Assim sendo, o ser humano é o indivíduo pertencente à espécie e o cidadão pertencente à sua nação. Atuando por meio de seu discurso, torna-se um homem individual. Então, o discurso aqui é o pensamento, a fórmula do pensamento, não é? Então, se ele atua por meio do seu discurso, ele produz textos e esses textos tornam ele um homem individual. Por quê? Porque ele é indivíduo, ele mantém a sua individualidade, a sua individualidade físico-moral e ele atua como homem, como cidadão dentro da sua condição psíquico-síquica. social. Estou dando um segundo aí para vocês. Está ficando muito complexo isso? o indivíduo morre. O indivíduo morre. Como nasceu, ele também morre. Então, o indivíduo morre. Mas o homem individual permanece por séculos nos efeitos de seus atos. Então, o indivíduo morre, mas o homem individual, o cidadão, o sujeito, ele permanece por séculos ou pode permanecer eternamente. Estávamos falando do Platão, não sei nem se ele existiu, porque faz tanto tempo que a gente não consegue nem ter certeza. E, às vezes, parece que não existiu mesmo. e os seus efeitos por atos, não é? A mesma coisa Jesus Cristo, não é? E etc. Onde o homem individual aparece e atua humanamente, liga-se à sociedade, cria instituições e leis. Então, onde o homem individual, o cidadão, aparece e atua humanamente, talvez seja muito idealizado, tá? Mas, de certa forma, nós somos assim. Nós sempre atuamos idealmente, não é? O nosso pensamento é sempre de o ideal, não é? Pensamos sempre no ideal. Eu sempre digo isso, nós pensamos no ideal. o nosso pensamento é sempre ideal. O problema é que entre o pensamento e a execução tem um corpo físico humano que modifica tudo, destrói tudo e erra tudo, não é? Mas é impossível a gente não pensar numa coisa que não seja perfeita, não é? Então, o homem individual aparece e atua humanamente, liga-se, a sociedade cria instituições e leis, as estrelas no céu e a norma moral dentro do homem. É isso mesmo, eu acredito. Lindo também. se vocês quiserem uma sugestão de leitura para a vida inteira, crítica da razão pura. Quando, ó, continuando, tá? Quando os homens individuais de uma sociedade produzem algo imperfeito, outros homens individuais em novos tempos implantam outros costumes para corrigir o passado e alcançar melhor sorte para todos. Eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso, tá? Porque é um pensamento idealizado, a moda romântica e não podemos esquecer que o período é o período da chamada antropofagia alemã da cultura grego-latina, né? Então, o ideal, né? A proposta de um ideal. Então, mas isso é muito interessante, né? Eu acho essa frase absolutamente brilhante. Quando os homens individuais, então, cidadãos, sujeitos de uma sociedade, de uma língua, produzem algo imperfeito, então, corrompido ou com traços errados, outros homens individuais, em novos tempos, implantam ou implantarão, não, deverão implantar, outros costumes para corrigir o passado e alcançar melhor sorte para todos. é o que nós fazemos o tempo todo, né? A nossa cultura, a nossa sociedade é um eterno corrigir o passado e reformular o passado e refazer, né? Então, é por isso que os nossos costumes, eles evoluem, né? Se um dia, né, o Humboldt falava que as mulheres deveriam ser livres, mais livres, porque a sensibilidade típica feminina seria muito útil à sociedade, né? Porque consegue analisar as coisas com mais tranquilidade, né? Hoje, a nossa sociedade já assimilou o suficiente, né? E foi corrigindo isso, né? E as mulheres têm, então, melhor sorte na nossa sociedade. Bom, nunca fui mulher, mas eu acho que sim, não sei, né? E eu acho que vale para todos, todos na sociedade. Nossa sociedade é um eterno corrigir o passado, né? Humboldt afirma que a civilização moral nunca deixará de florescer em uma sociedade. Então, nós, o bem sempre prevalecerá, não é coisa de cinema, né? Mas é coisa do cinema, né? Na nossa sociedade, o bem sempre prevalecerá, né? De um modo ou de outro ele vai prevalecer. Por quê? Porque ele nunca, porque ele, a civilização moral nunca deixará de florescer em uma sociedade. Essa frase, eu acho ela, assim, lindíssima. O homem individual é, portanto, o indivíduo que, como parte de um conjunto de seres de sua espécie, foi formado linguisticamente em uma sociedade como cidadão, homens e mulheres. E aí eu vou tendendo para a conclusão, porque eu já falei duas horas, para a gente poder seguir com outras coisas. A língua, essa fórmula para formatar o pensamento, é a criação que tira os seres humanos da condição absolutamente egoísta do animal e alimenta neles o altruísmo. É a divisão que o Humboldt propõe entre grotesco e sublime. Então, a língua, o aprendizado social tira o indivíduo animal da condição egoísta de animal os animais são absolutamente egoístas e alimenta neles o altruísmo. A língua é a criação artificial que tira o ser humano de entre toda a ferocidade do planeta e apresenta para ele o bem da divisão social da existência. Então, é na língua que aparece a condição de transformação do que é absolutamente egoísta numa divisão social. Então, é pela língua que nós aprendemos este comportamento. porque se nós formos privados da língua, seremos animais e continuaremos na condição egoísta do animal. O cinema mesmo já fez alguns exercícios desse tipo. Você já deve ter visto muitos filmes, sobretudo Menino Lobo e etc. Quer dizer, privado da forma, o pensamento permanece na condição de ferocidade. A língua é exatamente igual à sociedade como criadora e criação. Ela é opressão e classificação, mas é também libertação. A língua é libertação quando é discurso de uma subjetividade. Então, o discurso como fórmula do pensamento. É opressão e classificação quando é a estrutura qual está submetida à individualidade. Então, individualmente, eu estou oprimido e classificado pela estrutura linguística. Eu aprendi essas estruturas e eu me sinto obrigado a usá-las para não deixar de fazer parte da sociedade. Se eu deixo de usá-las, se eu deixo de me submeter às regras, eu vou ser alijado da sociedade. Eu acho que vocês já viram pessoas alijadas da sociedade. As grandes cidades, tem muita gente que vive nas praças sem tomar banho, sem trocar de roupa, como se fossem parte da natureza, ou da natureza não existe, daquela constituição social abandonada. O cidadão somente pode existir com sua identidade dentro da estrutura opressiva e classificadora da língua social e exercitando o prazer de seu discurso libertador. Seu discurso nunca poderá sair dos limites da língua e da sociedade, porque será reprimido e rejeitado em sua individualidade extrema, mas deve sempre expandir sua beleza natural, expondo a identidade e a criatividade do sujeito. Então, o exercício de pensar é fundamental para manter a língua e a sociedade vivas. assim, aqui eu já estou aproximando os conceitos do Humbler dos conceitos modernos que a gente tem, eu estou fazendo esse processo na conclusão. O sujeito do discurso é o dono do poder e a essência da liberdade, então, se eu tenho a possibilidade de falar, eu tenho condição de expor o meu discurso, então, eu estou fazendo uso do poder e da liberdade. Se eu não tenho, eu estou absolutamente na condição de reprimir. como últimas palavras, muito gerais, quero dizer o óbvio, tá? Assim, para sintetizar mesmo. De Platão até o iluminismo, os temas dos estudos filosóficos sobre a linguagem se centraram no modo como o corpo humano, que é parte da natureza, do planeta, podia fazer significar sensações, tá? Então, se vocês pegarem os textos que vão da Idade Clássica até o final do Iluminismo, vocês vão achar muita coisa falando da essência de significar sensações, tá? E aí, eu poderia apontar leituras muito óbvias, né, que todo mundo lê, seriam São Tomás de Aquino, São Agostinho, Descartes, John Locke, Etienne Bono de Kondiak, Godfrey von Herder, Godfrey von... Esqueci o nome. E até esse período, todo mundo se falou sobre sensações. Então, esse é o tema básico. A partir do século XIX, então, nós vamos ter outras outras ideias, tá? Então, os participantes são almas que se alimentam e se movimentam, cuja inteligência os unificou em um estado e são individualidades. Isso é premente nesses textos desse período. Início do século XIX, a chamada gramática comparada. Na gramática comparada, já era sabido que a língua, criada pelos seres humanos, era a fórmula para fazer as sensações naturais do corpo terem significado. Então, o primeiro a propor que a língua é o centro do pensamento, me parece, assim, claramente, é o John Locke no ensaio sobre entendimento humano. E o Etienne Bono de Kondiak explica como a língua dá forma às sensações. E é desses dois textos que o Rumbach tira a explicação de que as sensações são as formas mais simples e as ideias as formas concretas. Então, Rumbach disse que as sensações são as formas simples e as ideias as formas concretas, que podem ser nomeadas. Toda língua pertence a uma nação de quem é uma representação da cultura e aos indivíduos que são os cidadãos dessa nação. Os participantes são homens individuais. Então, os participantes da nação são homens individuais, porque, ao mesmo tempo que são individualidades, são cidadãos. na neogramática, entre Wittner, Sosfie Meillet e Banveniste, a língua independe da natureza, é a fórmula para o pensamento, sendo o texto o produto de qualquer materialização. A língua é social, os participantes da sociedade não existem fora dela e são sujeitos valentes. Eu terminei essa apresentação e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma discussão agora, eu darei alguns minutinhos para a gente poder voltar, passar para o próximo texto. Alguém tem alguma pergunta? Sebastião, o Pedro, ele levantou a mão. Ah, Pedro, pode falar, Pedro, não precisa esperar eu autorizar, não. Ah, tá. Tá me escutando bem? Tô, sim, tô. Então, boa tarde, de novo, boa tarde, pessoal. Não é necessariamente uma pergunta sobre o que o senhor mencionou acerca da obra do Rúmulo, mas é praticamente dentro da última fala do senhor, dentro da questão quando coloca-se a língua como um produto social, como um fato social. Certo. É só saber se o senhor já fez alguma leitura, ou se o senhor tem algum indicativo, por exemplo, de que quem lidou mesmo com essa questão de fato social é o Durkheim. Então, até que ponto esse pensamento da época do Durkheim, se ele tem forte incidência, por exemplo, sobre o Socir? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, né, Pedro? Mas a gente pode falar um pouco sobre ela, sim. Então, é óbvio que o Socir leu o Durkheim, é claro, mas a língua como fato social ela é assunto do século XIX, ela é assunto inclusive do século XVIII. Então, como fato social, isso era perfeitamente conhecido. Então, o Socir não precisou dos conceitos do Durkheim para pensar nisso. Isso estava dado na linguística, nos estudos sobre a linguagem do século XIX e anterior, né? Então, e é lógico que com o advento da sociologia e da psicologia, as leituras que o Socir vai fazer, elas vão ficar mais claras. Mas, e é fato que se pode comparar os conceitos socirianos com os conceitos de Durkheim, e isso facilmente vai se encontrar relações. O mais importante é dizer que as fontes deles provavelmente eram as mesmas, eles liam as mesmas coisas, e com certeza o Socir leu o Durkheim. mas eu não acredito que ele precisasse de ler o Durkheim para pensar que a língua era um fato social, ou que ela era de natureza social, porque isso já estava dito lá no século XVIII e o século XIX, sempre lidou com isso, que a língua era, é a expressão da nação, no Humbert, é a expressão da sociedade para o Schleicher, é para o Brugman, então, que são pensadores contemporâneos ou anteriores ao Durkheim. Então, essa, e também é pouco produtivo, né, ficar pensando nessas questões, essas pessoas pensam muito nisso, né, mas acaba pouco produtivo, porque a biblioteca do Socir é pouco conhecida, as fontes dele são pouco conhecidas, mas, como ele lia muita coisa, ele leu também o Durkheim. Conceituar a língua como social está muito mais claro nas ideias do Meillet, que são anteriores ao curso de linguística geral. Nas ideias do Meillet, em Paris, depois que o Socir já foi para Genebra, nós não podemos esquecer que nós estamos falando do curso de linguística geral, e o curso de linguística geral foi dado pelo Socir entre 1907 e 1911, e o Meillet já escrevia, já tinha escrito muita coisa, e já tinha escrito inclusive sobre a língua como fato social, e o Meillet sim, tinha relações muito íntimas com o Durkheim. Então, qual é a fonte do Socir para esse conceito? São muitos, mas, de qualquer forma, é muito mais prático pensar que ele leu os escritos do Meillet, que era seu aluno, teria sido seu aluno, e era seu amigo íntimo, e a partir daí também ele com certeza leu Durkheim, mas ele leu todos os autores do século 19, e todos eles falavam que a língua era social. Melhorou, Pedro, ou piorou? Não, melhorou, melhorou sim. Não tem como dizer que o Socir não leu Durkheim, e é um pensamento tolo atribuir o conceito de língua como fato social ao Durkheim. É prático fazer isso, não é? Eu também já fiz, quando a gente vai discutir a língua como fato social, a gente pega as definições do Durkheim e mostra como elas são contemporâneas, fica muito mais fácil de explicar e de entender. De qualquer forma, a gente não deve se esquecer que isso era um conceito bem distribuído para todos os pensadores do período. Algo mais? Alguém tinha levantado a mão, agora eu me esqueci do nome. Ah, foi o Rafael. Sim, Rafael. Não estou ouvindo, você está com o microfone aberto? Ele colocou no chat. Ah, é? a apresentação. O senhor comentou que, para Humbert, a aquisição resumia-se na repetição das palavras. É isso mesmo? Não. Não, a aquisição, ele vai dizer que a principal fórmula de adquirir a estrutura é pela nomeação, não é? Então, as palavras, ele tem importante definição, que a língua ela mantém as regras rígidas e fixas até o nível da palavra. Então, a construção entre matéria, substância e forma até o nível da palavra é rigoroso em todas as línguas. São leis inquebráveis. Então, se faz necessário adquirir a forma de construção das palavras dentro da língua. e a partir do nível da palavra, então, as regras da língua elas são gerais, elas são então flexíveis, né? Elas têm uma orientação geral e essa orientação geral ela é flexibilizada de acordo com o texto. Mas as palavras e a ordem das palavras costuma ser rigorosa. Na formação, a ordem dos elementos da palavra são rigorosas, a ordem dos elementos da palavra são relativamente rigorosas e o arquitetura e o arquitetura do nível acima das palavras é de natureza flexível, mas segue as regras da língua. Então, para o Rumblater, adquirir a palavra, as palavras da língua é adquirir a chave de construção dos elementos linguísticos, porque as mesmas regras que são usadas para construir a relação entre fonemas são usadas para construir as palavras e são usadas para construir frases. É a explicação que ele dá. Muito disso será aproveitado no gerativismo pelo Chomsky. Certo? Então, podemos continuar. Vou pegar um pouquinho de água e... Então, pronto. O capítulo 1 desse texto vai fazer mais uma síntese do que o Rumblater fez. Eu vou passar um pouquinho para um outro tema que eu acho que pode ser útil para a nossa discussão e está na minha dissertação de mestrado e aí eu estou pensando bastante em quem faz historiografia e a intenção é mostrar justamente o trabalho inicial meu de formação e aí eu vou compartilhar com vocês o texto e assim eu posso mostrar um pouco de como eu fiz esse trabalho. A Claudia perguntou uma coisa aqui, não é? Isso, eu ia falar agora. Professor, existe um glossário ou dicionário de historiográfico linguístico? São muitos os termos e as conexões íntimas entre eles, sistemáticas ou sistêmicas? Existem do estudioso cerca... Eu não conheço um glossário falando da terminologia da historiografia. como a metodologia segue muito a terminologia daquilo que... Então, esse é um ponto importante, a gente se afina com a terminologia do conceito ou do texto ou do livro ou da obra que está sendo estudada. Então, a tendência é que os nomes que vão aparecer são esses nomes. De um outro modo, usa-se muito a terminologia da linguística geral para falar de historiografia quando se está falando genericamente sem um... sem estar diretamente lendo um texto específico historiograficamente. Então, quando eu falo em aula, em público, eu sempre tenho essa preocupação de usar a terminologia de acordo com o texto e aí dizer como que seria na pós-modernidade para facilitar. Porque, geralmente, a gente não tem um público fixo, nós temos um público de todos os tipos. Então, essa aproximação que é... que deve ser feita com muita parcimonial, está escrito lá no Conrad Körner. É sempre necessário de se fazer em aula, assim, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Isso, geralmente, é complexo, porque implica em acompanhar a fala da pessoa em muitos níveis históricos e é aquilo que o Conrad Körner chama de conhecimento enciclopédico, né? você acaba tendo que ter um conhecimento enciclopédico para conseguir acompanhar ou ler ou fazer historiografia linguística. Não que eu tenha, né? Mas depois de 40 anos fazendo isso, a gente já tem um monte de coisas na memória, né? e isso facilita ou complica, né? Para quem está nos ouvindo. Mas eu desconheço um compêndio, né? Mesmo que fosse, assim, um vocabulário crítico, né? Da terminologia da historiografia linguística. Eu desconheço, então, não deve existir. Ah! Eu entendi a sua pergunta, então eu respondi certo porque eu entendi certo. Bom, continuando, tá? Eu vou mostrar, então, vocês estão vendo um texto aí, ó, eu quero falar disso aqui, tá? Forma e matéria, ou matéria e forma, mas eu vou mostrar lá o sumário, lá no início, eu estou na página 23, né? E depois eu volto. Então, no período, a gente não tinha uma ciência muito clara e foi em 94, né? Então, esse não é o texto na íntegra, o texto na íntegra está aqui, ó. Eu tirei umas partes porque ficava muito difícil de manobrar, porque tem quase 300 páginas. Vocês vão se assustar, mas quando eu fiz o mestrado, o mestrado da USP era em sete anos, né? Eu defendi em quatro, mas eu tive que pedir permissão da CPG, CPPD, para poder fazer isso, porque o tempo mínimo eram cinco anos. Eu sei. que pena que mudou. Então, olha só. Aqui, né, então, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, ele é, então, aquela síntese, aquela criação do objeto que eu expliquei para vocês, tá? Então, assim, então, feito, construído o objeto, o que se poderia fazer com ele, né? Então, se vocês vão, eu vou mostrar alguma coisa, porque essa é a intenção, não vai dar para mostrar tudo, mas eu vou mostrar alguma coisa. Eu mantive a terminologia literalmente, mas eu usei traduções. Na época, o meu alemão não era suficiente para ler o texto no original, eu li muita coisa no original com a ajuda de tradutor e porque eu estudava em São Paulo alemão, então, eu usei a tradução, não tenho a câmera, eu usei a tradução, aqui, isso, em espanhol, e usei a tradução em italiano, eu sou fluente em italiano, como sou relativamente fluente em francês, e relativamente fluente em inglês, na época, o meu inglês também não não era suficiente para eu fazer traduções, e eu usei a tradução em espanhol, eu leio muito bem espanhol, eu estudei muitos anos espanhol, e aí, por conta disso, por ter mantido, ele vai aparecer, vai aparecer em muitas línguas, já, já, e por ter feito isso em traduções, o vocabulário, muitas vezes, causa certa discussão quando quando se pega o original, tá? Mas aí o problema é como versar uma língua anglo-saxônica, eu até falei no primeiro encontro, para uma língua latina, né? Porque dentro de uma literatura muito esquizofrênica que é a linguística, né? Que é estudar o próprio objeto. Então, nós temos um vocabulário que é usado pelas pessoas comuns, no senso comum, e nós damos uma significação interna à nossa teoria, e aí nós usamos esses termos nessa dupla versão, né? No senso comum e na 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 fórmula técnica, e aí muitas vezes as traduções acabam fazendo interpretação de terminologia e acabam causando algum tipo de distorção, tá? Por isso, fazer historiografia também é um exercício difícil com relação ao texto a ser usado. fica muito mais prático quando a gente consegue fazer na língua o texto da língua original, né? Porque aí a gente sobrevive a essa dificuldade de tradução mais facilmente, tá? Vocês estão perguntando sobre os livros, eu vou mostrar aqui, vou mostrar já já o nome dos livros, tá? Para vocês vamos ver, deixa eu mostrar agora, vou achar aqui, vou mostrar em alemão, este é um texto muito importante do Rúmbo, tá? Ó, tá mostrado, ó, aqui está em espanhol, escritos políticos, tá? É assim que a gente acha na internet, escritos políticos, conseguiram notar? E eu vou mostrar todos os nomes, ó, em espanhol, este que eu mostrei é este título aqui, ó, inclusive está aqui, ó, e como eu nomeei no texto que vocês têm lá na, vocês conseguem ver, Patrícia? está dando para ver ou está muito pequeno? Dá para ver. Então, de novo, aqui, mas já tem versões com outras, com outras, com outra capa, tá? Aí ficou, aí ficou, de ponta cabeça, né? infelizmente, a gente não consegue importar livros da Espanha, né? É muito difícil, porque ficam muito caros. Pronto. então, olha, a apresentação do texto, tá? Estou apresentando o texto, vou mostrar como é que foi que eu construí a minha dissertação, tá? Então, tem aqui, aí, depois de ter feito a pesquisa, então, eu comecei escrevendo a síntese da obra do Humbert, depois que eu consegui finalizar essa síntese, Ah, tá, isso. Em alemão é fácil achar, né? Em alemão é fácil achar, eu tenho ele em PDF, posso compartilhar com vocês. E tenho ele em espanhol, porque foi o Rômulo, né? Da Silva Vargas, um ex-aluno meu, professor Rômulo, grande assumidade da linguística, que colocou esse texto aqui do Humbert em PDF, se vocês quiserem, eu compartilho ele com vocês, tá? Aquela pasta do OnDrive está fluente, não é, Patrícia? Eu vou colocar lá para vocês poderem baixar o texto em espanhol. Esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Está sim. Eu vou fazer isso logo que terminar, assim que terminar o nosso encontro, eu farei isso. E aí, vocês vão poder baixar e ler, tá? Então, depois de feito aquele trabalho de síntese do, de síntese dos conceitos, né? Eu fiz, então, uma discussão sobre o momento histórico e, na hora de redigir a tese, a tese é uma dissertação, ficou na ordem que está lá. Então, primeiro está essa contextualização, né? Apesar de ter sido escrito depois, foi por último, né? A última coisa que eu escrevi foi a contextualização, e, mas no texto está apresentado aqui no início, né? no livro A Historiografia de Virgélio de Fonrúmulo, que é esse texto aqui, está nessa ordem também, se vocês quiserem olhar, tiverem paciência para olhar e quiserem ler, está lá, está na íntegra, vocês podem abrir agora, baixar e abrir, e acompanhar aqui como eu estou mostrando. O que eu fiz lá muito foi diminuir o tamanho do texto, tirando o excesso de citações, tá? Então, por isso que o texto ficou mais curto, né? Até porque para ficar mais barato, para poder... Então, o nome do texto em alemão é esse aqui, ó. Eu tenho ele em PDF também, posso disponibilizar aqueles que leem em alemão, poderão ler. Eu tenho os outros textos também em PDF, né? Então, essa é a parte de... de... assim, contexto histórico, né? Em que a obra do Rúmbito vai ser produzida e quais são algumas das influências. Na época, eu não conseguia, eu era um jovenzinho, professor de linguística e não tinha tanto tempo para pesquisar, apesar de ter tido quatro anos, eu fiz bastante coisa, mas não fiz grandes incursões, porque isso é extremamente perigoso, né? avançar demais na conceituação, é muito perigoso, a gente não tiver uma profundidade grande, a gente corre o risco de afirmar coisas que não são verdadeiras, né? ou generalizar. As generalizações, elas podem atingir a verdade e, mas também ser considerada inexata, o que é muito comum, que é o mais comum, não é errado, mas não está exato, então, também não está certo. esse conceito inicial, então, aqui eu fiz um aporte para mostrar como que eu ia fazer, e aí esse é um conceito que eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele é um conceito muito importante para a linguística moderna e pós-moderna, né? E ele acaba sendo mal interpretado, né? E sempre que eu falo nisso, eu me lembro das duas estátuas que tem na entrada do prédio da faculdade de letras, né? Lá no pátio, que as pessoas costumam chamar de forma e substância, né? São duas formas femininas, né? Sem cabeça, né? Então, mulher não tem cabeça, isso é a primeira crítica, difícil, né? Uma delas é uma mulher gostosa, né? Me perdoe vocês pela expressão grosseira, e a outra é uma mulher cheia de furos, né, Patrícia? Você se lembra dessas estátuas? Então, uma chamada de substância e a outra chamada de forma, né? Então, eu sempre ficava pensando que aquela lá é uma interpretação bastante ridícula desses conceitos, né? É. E aí, como é que essa, como é que isso deve ser explicado? Então, como na língua só existe forma, isso está explicado em Humboldt e isso se repete, a língua é forma e não substância, né? a língua é só forma, aquelas não são forma e substância, são duas formas, duas formas composta de substância, então, nelas existe forma e substância, matéria, forma e substância, nas duas, e uma não é um estado inicial da outra, poderia ser construído uma metáfora nesse sentido, né? Para discutir o que seria um estado inicial da forma e o estado final da forma, mas nunca forma e substância, porque para o pensamento só existe forma, e isso está explicado no Humboldt, está explicado em todos os pensadores da linguística de todos os tempos, né? Na língua só existe forma, porque o pensamento só entende forma, tá? Então, o que não tem forma, não, o pensamento não consegue registrar, por isso que quando a gente tem uma sensação, então, para deixar mais simples a nossa leitura aqui, então, todas as sensações procedem de uma matéria externa à linguagem, essa matéria externa, ela nos atinge pelos cinco sentidos, produz uma sensação que é psíquica e que é interpretada psiquicamente e transformada em ideia pela memória e transformada em palavras pela memória, em signos, assim que esse processo simplifica, simplificado, o Saussure chamou isso de circuito da fala, tá? Então, este é o processo, né? Está explicado em Humboldt, está explicado em todos os pensadores e o Saussure também explicou, tá? Então, o que não tem forma não pode ser, então, o que nos atinge nos sentidos é o que tem forma. Quando a forma, ela não é reconhecida pela memória, pela psique, pela cognição, os nomes pululam, nós dizemos que é uma sensação estranha, quer dizer, o nome que nós damos é isso, de qualquer forma, também tem uma forma, né? A forma é, ó, eu não tenho forma, não consegui dar forma, tá? Esta forma não tem memória para mim, mas, de qualquer forma, é uma forma, tá? Perdoe pela repetição, pela redundância. Tá, falei mal das estátuas, estou muito aliviado. Na minha opinião, elas deviam ser tiradas de lá. paciência. Então, a palavra divide-se em matéria e forma, tá? O conceito de forma das línguas vai muito mais além das regras de organização do discurso e até mesmo das regras de formação de palavras, tá? Agora, mesmo, acho que foi, eu respondi uma pergunta sobre o Rafael, sobre isso, né? Então, voltando à ideia, em alemão, Stoff, Form, né? Então, Stoff e Form, em inglês, eles mantiveram, na tradução para o livro do Rombo, eles mantiveram as palavras em alemão, né? Em outras, em algumas partes, eles traduziram Stoff como matéria, né? E... Mas a gente precisa, então, entender que em alemão, Stoff pode ser matéria e pode ser substância. As traduções, quase sempre ou 100% das vezes, acho que eu achei uma vez traduzido como substância, mas quase sempre traduz como matéria. Então, as sensações sempre procedem de um, de um, uma matéria externa, tá? Matéria externa. E os sentidos transformam a matéria externa em matéria interna, em substância psíquica ou imagem acústica, como se nomeava até a linguística geral. E essa imagem acústica, essa substância é transformada em conceito, né? O conceito para a forma. E o conceito, então, é nomeado, tá? Então, o conceito de forma das línguas vai muito mais além das regras de organização do discurso e até mesmo das regras de formação de palavras. Afirma Humboldt, com certeza referindo-se a afirmações de seu tempo, certo? Um diálogo com outras obras que não aparecem bem explicitadas no seu texto. Até, então, início do século XIX, entendia-se forma substância, é sim. Isso. Pode ser traduzido como substância e pode ser traduzido como mata também. O próprio Humboldt usa as duas formas. Até, então, Humboldt estabelece uma distinção entre forma da linguagem, forma da língua e forma gramatical, tá? A forma gramatical vai ser muito explorada pelo Xilaxa em 1857, naquilo que nós poderíamos chamar de a primeira discussão a respeito do que nós chamamos de morfocintase. Então, ele adota a ideia do Humboldt para a forma gramatical e forma da significação e ele vai explicar isso em relação às línguas europeias, para as línguas de tipologia flexional, tá? O texto se chama sobre as línguas da Europa, tá? Existe em PDF, na internet, para baixar, tá? está em francês. Ele escreveu inicialmente em francês e não em alemão. Estabelecendo com precisão os três tipos puros, né? Então, para o Humboldt existe os três tipos puros, né? que é uma proposta, que era uma proposta do Schlegger, né? O tipo flexional, o tipo aglutinante e o tipo isolante, né? E, nessa, na discussão, o Humboldt apresenta o tipo incorporador que, em português brasileiro, nós chamamos de policíntese, né? Então, a policíntese é o que caracteriza as línguas das Américas. Então, os tipos são o isolante está vinculado ao chinês e ao indo-chinês na modernidade, né? As línguas flexionais ao indo-europeu e a polissíntese às línguas das Américas. A aglutinação, de acordo com o Humboldt, é um princípio de flexão. Então, as línguas que estão, que seguem o modelo da aglutinação, elas estão num processo de aperfeiçoamento da flexão. De qualquer forma, todas as línguas estão em algum momento entre a flexão absoluta e o isolamento absoluto. Então, ele aponta como modelos de isolamento absoluto chinês e de, assim, ideal, pensamentos ideais. E o sânsito como o modelo flexional que leva mais ao extremo a flexão. E todas as outras línguas estariam em algum ponto entre o isolante e em alguma condição. Não, não que tenham como fontes isso, tá, gente? É de uma forma ideal, todas as línguas ou estão em algum estágio entre a aglutinação e entre o isolamento e a flexão, estando num estágio de aglutinação ou de polissíntese, tá? E aí, o português, por exemplo, tem exemplo de todos esses modelos, né, de formas aglutinadas ou de derivação, né, ou de flexão. De qualquer forma, o português é chamado de língua flexional porque é uma língua de origem indo-europeia, é uma flexão analítica, né, porque as línguas clássicas eram flexão sintética, como era o sânscrito. Então, como flexão analítica, o português apresenta na constituição das palavras aglutinação, né, você já deve ter estudado isso, aglutinação apresenta derivação e apresenta flexão, né, então, nós somos, nós falamos uma língua flexional, é uma língua de natureza flexional, porque a forma da língua portuguesa brasileira é flexional, mas nós temos, na constituição do vocabulário, né, das palavras, nós temos esses modelos que podem ser vistos como exemplos que nos permitam entender isso. De qualquer forma, se vocês pensarem, se alguém sabe japonês, por exemplo, o japonês é considerado uma língua de forma aglutinante, mesma coisa, o turco, que é considerado uma língua de forma aglutinante, né, então, muitas, o vocabulário e a própria estrutura das frases obriga a fazer aglutinações e a colocar determinados termos que organizam a estrutura do texto e não chega a ser flexão, mas a ideia de flexão está lá perfeitamente estabelecida, tá? Vou deixar assim porque eu não quero me aprofundar muito nisso, tá? Eu estudo japonês, aí a gente acaba ficando muito treinado nisso. O discurso é a ação de comunicar, tá? Realizar a língua, tá? E é a materialização da língua em texto, né, o discurso é a materialização da língua em texto, tá? Na palavra matéria linguística corresponde sempre a uma forma e a matéria varia de acordo com aquilo que se entende como forma, tá? Então, se a forma é verbal, a matéria com certeza é fônica, é sonora, mas se a forma ela é ela é material, é, a matéria vai ser de outra natureza, vai ser com outro recurso, né? Então, eu poderia pensar em arquitetura, escultura e etc. Então, a relação entre forma e matéria. Veja bem que a matéria ela é externa à linguagem, a substância ela é interna à linguagem, ela faz parte da linguagem. Então, muitas vezes a gente está, vou dar um exemplo de de arquitetura, de escultura, vamos pensar lá nas estátuas. Então, na verdade a matéria ela é cor, luz, né? Luz, né? E aquela matéria externa estimula os olhos que produzem uma substância que é transformada em forma, tá? De qualquer forma, matéria, substância e forma formam um conjunto indivisível, tá? Está lá no circuito da fala do social. A gente divide o que é esquizofrênico e quer entender. se uma palavra é tomada de empréstimo por uma língua, ela virá composta da matéria mais forma da língua de origem, tá? Esta palavra, porém, tornar-se a matéria e se oporar à forma da língua que emprestou. Então, a palavra show vem do inglês, ela vem como matéria, matéria sonora e quando ela entra na língua portuguesa, ela não é mais a palavra do inglês porque em português não existe palavras que não tenha gênero e aí, necessariamente, nós vamos encaixar essa palavra dentro do gênero masculino ou feminino e nós vamos usar dessa maneira. Como ela termina em U, quase que necessariamente ela vai ser, vai estar agrupada no gênero masculino, tá? Não necessariamente, mas tem muita chance de isso acontecer. Então, não há matéria sem forma porque esta é a orientação expositiva das ideias. Então, só existe a matéria que tem forma. Por quê? Porque o pensamento só entende forma, tá? Então, se não tem a forma no pensamento, a matéria também não vai existir. Então, só existe o que existe para o pensamento, o que tem forma. Veja bem que eu estou repetindo bem próximo como está no Humboldt, tá? Certo? Muitas dessas coisas foram ampliadas e, lógico, isso já tem 200 anos. Esse trabalho começa na junção dos primeiros elementos em que se assentam as ideias ou seja, os sons articulados. Então, os conceitos emanam das impressões captadas do mundo sensível, tá? Então, não existe sensação que não esteja vinculada ao mundo sensível, a uma matéria externa à linguagem, né? Que estão na base da origem das palavras. Sim, Patrícia, isso é importante. A gente tem que se manter quando está fazendo a síntese dos conceitos com a maior fidelidade possível aos conceitos da obra, mantendo a terminologia se for possível, né? Partindo do alemão, por exemplo, eu sofri muito, eu confesso, porque, a certa altura, em português brasileiro, ser justo com a terminologia às vezes não é muito fácil, tá? Mas eu me esforço como eu, se vocês querem um aconselhamento, é isso, tentem se manter dentro da realidade da obra, né? Sobretudo quando se trabalha com obras muito antigas. A matéria é a soma das impressões sensíveis e sons em geral, mais as interferências culturais que a língua traz e de que é a expressão, tá? Então, a matéria é tudo isso, né? A matéria é tudo isso, quer dizer, é a soma das impressões sensíveis, porque é assim que o pensamento vai lidar. Então, no caso da língua, verbal, os sons em geral, mais as interferências culturais, tá? Que a língua traz. Então, de que é a expressão. Então, por isso que aquelas estátuas, elas me ofendem, né? Mas ofendem a mim, né? Pode ser que outras pessoas se sintam felizes diante delas. Então, a forma da língua começa na organização e na escolha dos sons e de suas naturezas. No conceito de forma, nenhum fato casual ou individual deve ser desprezado, desde que nele se descubra um método de fazer língua. Uma forma, segundo a exposição de Humboldt, deve dar a conhecer um modo específico de que cada língua, como meio de expressão de sua nação, se serve para veicular ideias. Então, a forma da língua é, com exatidão, a representação do modo como a nação produz, produz pensamento, ideias, né? Então, aí, a partir disso, o Humboldt vai dizer que cada língua é a representação do mundo inteiro, tá? De novo, uma forma idealizada, né? Então, cada língua é a representação do mundo inteiro. Então, todas as línguas formariam uma espécie de caliedoscópio, né? de toda, de todas, tudo o que existe no planeta, tá? Vocês querem questionar alguma coisa, ou eu posso continuar? Aí, o outro tema que eu gostaria, que eu pensei em mostrar para vocês, é justamente esse daqui, linguagem, pensamento e espírito nacional. Eu já falei um pouco, né? E eu pretendo ir até às 5h20, 5h30, né? 17h30, para a gente poder fazer, como a gente não fez intervalo, né? Para poder ficar uma meia hora para as falas finais, eu gostaria de ouvir de vocês algum tipo de comentário, né? Ou perguntas para a gente poder debater. Então, eu vou prosseguir até mais ou menos 17h20, 17h30, e esse seria um tema que eu gostaria de mostrar para vocês, porque ele é bastante útil na linguística moderna, sobretudo no que nós chamamos de análise do discurso, tá? E aí, incluída está a semiótica, que é o ponto de partida do grupo da Unesp, e também do Imago. Para quem eu estou falando, basicamente. Então, linguagem, pensamento e espírito nacional, tá? E o tema geral é língua, povo, pensamento abstrato e espírito nacional. Então, alguma questão ou eu posso continuar? Tá. Humboldt circunscreve a língua a limites espaciais exatos, quer dizer, geográficos, culturais e históricos, tá? Então, a língua, ela é... O Soussir vai dizer que a língua é histórica, né? Ele está dizendo isso a partir... A língua, né? Mas a língua como linguagem, como... É, a língua como linguagem, né? Já que o uso do termo língua e linguagem, é difícil de separar, né? Porque ele escreveu em alemão e isso está nomeado na mesma palavra. Então, para nós que estamos no meio da linguística moderna, às vezes a gente tem dificuldade para saber isso. Mas a língua, ela se conscreve em limites geográficos, culturais e históricos. Então, ela não é só histórica, ela é cultural, né? E ela é geográfica. Então, ela tanto é uma constituição ao longo de uma história, como ela também é momentânea, porque ela é cultural e ela está dentro de um território, tá? Ela é territorial, certo? Porque ela é nacional. A língua é sempre a emanação espiritual de uma vida nacionalmente individual. Essa é uma frase repetida em todos os manuais que falam sobre ele. Então, ela é sempre a emanação espiritual, quer dizer, ela é sempre uma, ela é sempre como energueia, ela brota de um, de uma alma, né? De um ser inteligente. Então, a palavra em alemão para isso, corresponde à inteligência também, né? Que é Geist. Então, de uma vida nacionalmente individual. Então, eu vivo individualmente dentro de uma nação, tá? Então, eu sou um, eu sou um homem individual, né? Então, eu vivo dentro da nação e eu sou um ser atuante, inteligente, tá? A língua reflete as características que são externas ao indivíduo e que interferem no seu comportamento e nas suas sensações individuais. Então, todo conhecimento que nós temos, nós adquirimos pela língua e ela interfere no nosso comportamento. Então, nós somos aquilo que nós aprendemos com a nossa língua, tá? Esse é um conceito dele, que é muito útil para que a gente consiga ler textos na modernidade, nós usamos isso como modernamente com outros nomes, né? Mas, sempre que nós vamos ler um texto, nós temos essa preocupação de verificar como que o sujeito, né? Usando termos modernos, como o sujeito, ele manifesta o sistema, né? Como está explicado no Iomisleve. A língua reflete as características que são externas ao indivíduo e que interferem no seu comportamento e nas suas sensações individuais. Esse é um conceito dele que eu acho que é muito útil para a semiótica, né? Não vejo aproveitamento nisso, mas nunca vi falando sobre isso, mas é claro que está bem aproveitado, porque se as sensações são individuais e elas são nomeadas linguisticamente, quer dizer, elas são aprendidas linguisticamente. Eu aprendo as sensações linguisticamente, então eu aprendo as paixões linguisticamente, tá? O Pedro deve estar me ouvindo. e nós não vamos falar sobre isso, não, não é, Pedro? Então, as sensações nós e as paixões, elas são nacionais e elas são individuais, então elas são linguísticas, porque nós aprendemos a sentir com a língua que nós aprendemos. e aí a gente tem aquelas máximas, muitas vezes grosseiras, mas que os italianos são românticos, que os franceses são finos, e que os brasileiros são o quê? Bonzinhos, né? mas essas emoções e essas sensações nós adquirimos com a língua, porque está dado no contexto da cultura e estão dados também no interior da língua e nós assimilamos isso com a língua quando aprendemos a falar e, lógico, isso interfere no nosso comportamento e nós nos tornamos isso, então, se nós pensarmos em termos de paixões, os textos, eles refletem as paixões que estão, sim, Igor, que estão, que nós aprendemos nacionalmente, sim, Igor, pode falar. Eu só ia falar que eu estava ouvindo, ontem, acho que estava vendo uma série coreana na Netflix e como a língua coreana, sabe, a atuação deles parece que é mais forçada porque a língua deles tem uma prosódia tão cantada e passa uma emoção tão exótica para a gente que está ouvindo e essa questão de que o brasileiro talvez fosse alegre, né, da forma alta e clara talvez que a gente fale, mas é interessante isso, por causa até às vezes de uma gestualidade que certas línguas despertam porque é uma gestualidade já da boca, uma gestualidade bocal bem complexa você falar o português brasileiro, no sotaque mineiro, paulista ou goiano, né, e essa questão da sensação individual eu acho interessante também que ele coloca porque o que eu espero, por exemplo, do Sossir é tirar a sensação, é tirar a individualidade, né, e ir para uma coisa mais logicamente definível, né, tentar e é mais essa coisa romântica dele, que ele é um iluminista, um racionalista, mas ele é bastante romântico. Sim, ele é romântico, sim. Interessante. Tá, você falou coisas que me fizeram lembrar outras coisas interessantes que podem ser juntadas aí. a questão do brasileiro ser alegre, então, vai ter uma outra coisa que o Humboldt diz, quando ele diz que a língua ela circunscreve geograficamente, culturalmente, historicamente, nós vamos ter elementos que explicam isso, por exemplo, por que o brasileiro é tão expansivo. Nós vivemos num território geográfico muito quente, a gente vive muito do lado de fora de casa, a gente, por causa disso, nós nos relacionamos muito entre nós, se você está na rua, se você está na praia, se você está numa cachoeira, que, quer dizer, acaba sendo uma obrigação para o brasileiro fazer esse tipo de coisa por causa do calor, e a gente tem muitos exercícios que são sempre aéreos, fora de casa, por isso, nós temos hábitos muito expansivos e, muitas vezes, mesmo que não estejamos alegres, nós acabamos nos comportando como pessoas alegres, por causa disso. Pagamos o preço, às vezes, isso fez com que o coronavírus se espalhasse com muito mais facilidade no nosso país que em outros, e também fez com que a obrigação de ficar em casa o tempo todo levasse muita gente à depressão, coisa que não acontece, não aconteceu em países de clima frio, porque eles estão acostumados a ficar muito dentro de casa e não são tão expansivos. Então, uma coisa interessante de pensar. Eu nunca pensei na língua coreana, mas o japonês também tem muito isso, de ser as emoções são muito contidas e a gente, e às vezes, elas são muito extremas, então, a língua permite isso. e muitas vezes a emoção é dada com a altura da voz. Por isso que às vezes parece até que é agressivo. Não sei se vocês já viram filmes em que se fala japonês, parece que eles estão dando ordens uns para os outros, quando, na verdade, estão apenas conversando. o espírito nacional é o conjunto de sensações, hábitos, fatos históricos a que os indivíduos de uma nação estão conjuntamente expostos. então, eu volto a insistir, espírito nacional na nossa língua, nós chamamos de cultura, tá? Então, o que o Ruber chamou de espírito nacional, nós chamamos de zeitgeist, nós chamamos de cultura. Então, a definição é sensações, hábitos, fatos históricos, tá? Então, o conjunto histórico, geográfico e de hábitos, né, que nós chamamos de culturais, estão todos incluídos no que ele chama de espírito nacional. Então, a língua e o espírito nacional são como espelhos, né? É, em alemão, o nome, né, no outro texto que eu estava mostrando, vai aparecer certo, Loma, obrigado pela participação, tá? E até a próxima. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu coloquei aqui. Aqui está, né? Stuff Inglês Meta. Forma em Matéria. Vamos ver se eu acho aqui os termos do modo como ele usou. Eu citei, Estão vendo aí? Em inglês, em alemão, Geist der Volk. Estão vendo? Conseguem ver? Não. Eu coloquei os textos aqui em alemão e em inglês, justamente por causa das dificuldades de tradução, né? E como eu estava discutindo um pouco isso. Isso é importante em historiografia linguística. se você não consegue mostrar sem interferir com o seu texto, você precisa fazer uso das fontes originais, tá? Pronto. Vamos voltar lá. Posso continuar? Está tudo bem, né? Já são 17 horas, tá? Vamos falar mais um pouquinho e aí depois eu deixo vocês descansarem, tá? A nação é o espaço territorial povoado com eventos sociais, históricos e culturais que atingem a todos os indivíduos que vêm e tendem a observar a realidade de uma maneira semelhante, tá? O que é a nação para ele? O indivíduo age assemelhado ao coletivo. Esse é um conceito que a linguística se aproveitou muito na modernidade, né? E a gente está assimilado de outras maneiras, com outros nomes, mas é absolutamente aceito como verdadeiro, né? Então, em primeiro lugar porque foi o ser humano foi, o indivíduo foi treinado neste coletivo e se baseia nele para se identificar. Essa, esse conceito acabou sendo uma, acabou sendo uma, é, um importante motivador para o conceito de speech community do Bluefield, tá? Ah, obrigado, Florinda. Tem gente do mundo inteiro, né? É isso aí. Viramos uma, um lugar pequeno. Ótimo. Então, em primeiro lugar, porque foi treinado neste coletivo e se baseia nele para se identificar. Em segundo, porque esse coletivo constantemente se afirma dentro dele, tá? individualmente age contradizendo o coletivo, determinado pela natureza, pela própria natureza do indivíduo. Esse é um conceito fundamental na obra dele. Nós não somos passivos socialmente, nós somos obrigados a existir socialmente, nos submetemos, somos sujeitos, usando terminologia moderna, sujeitos assujeitados, mas nós sempre estamos expandindo o nosso pensamento, sempre estamos recriando, né? Então, a criatividade ela nunca é tirada do indivíduo, né? Então, ele tá sempre redefinindo. Então, ao mesmo tempo que ele pertence ao coletivo e ele faz parte do coletivo, porque o coletivo tá sempre se reafirmando dentro dele, ele, o indivíduo, ele tá sempre contradizendo o coletivo, então, sempre determinado pela natureza do indivíduo mesmo, que busca a libertação, ele busca, então, sair da opressão do social e da língua, né? Então, das amarras que a língua produz. Frequentemente, um ou outro, quando a gente fala, a gente se liberta e tal, etc., mas alguns indivíduos são muito capazes disso, nisso, e conseguem produzir discursos que inspiram, que criam novos modelos, que fazem a sociedade avançar, tá? Eu tenho a impressão que é disso que ele tá falando, a sociedade e a cultura evolui, ela avança por causa deste exercício que nós, como indivíduos, como individualidade, fazemos pra nos libertar, né? da opressão do coletivo. Então, a língua é coletiva e individual ao mesmo tempo, uma vez que é o veículo imediato da ação do indivíduo no mundo, a criadora do indivíduo. Então, a língua cria o indivíduo e ela é o mecanismo de ação dele no mundo, não é? Uma visão pragmática interessante. Veja bem que a pragmática não existia, foi eu que falei, tá? Mas Glotob Frege também era humboldtiano. Cita a humboldt e alguns outros. A nação, a língua permanece trancada dentro da nação, servindo aos indivíduos. Este é o mais definido dos seus caracteres. tá? Então, bem afeito ao período em que o que é nacional é muito valorizado, ele vai dizer que a condição de cidadão, a condição de ser de uma nação é a identidade mais importante para nós. Eu até acredito nisso. Eu acho que como eu acho que o que mais nos identifica como ser humano é justamente o fato de pertencermos a uma nação, tá? E aí, como ele coloca a nação como o elemento formador, então, língua e espírito nacional, então, definitivamente, nós, essa é a nossa maior identidade, porque nós não conseguimos fugir da condição de cidadão, em qualquer lugar do mundo que tivermos, as pessoas vão reconhecer a nossa origem, sobretudo quando a gente fala, porque estão lá as marcas eternas da língua que a gente aprendeu e a cultura, a cultura que a gente aprendeu como nativa. O Saussure vai dizer que nós só aprendemos uma língua, né? É a língua nativa, nós não aprendemos outras línguas, o que nós aprendemos são sistemas que são colocados paralelamente à nossa língua, nós só temos uma língua. O espírito nacional é a obra do pensamento dos indivíduos, então, também isso é importante, quer dizer, tanto a língua quanto a cultura, elas só existem no pensamento dos indivíduos, então, dos falantes, dos sujeitos falantes. Por isso, o espírito nacional ou a cultura é obra do pensamento dos indivíduos. Eu vou para a frente um pouco, talvez isso para a gente poder ver alguma outra coisa que não seja tão restrita. então, aqui, a noção de pensamento abstrato também foi muito usado com relação ao ensino, não é? Então, o que seria o pensamento abstrato? O pensamento abstrato, ele é adquirido com o treino, o treino de pensar alguma coisa, então, se nós treinarmos pensar sobre um determinado assunto, nós vamos nos tornar capazes de pensar abstratamente, de pensar tudo ao mesmo tempo. Se nós somos iniciantes ou não temos treino nenhum, nós ficamos muito naquilo que é concreto, naquilo que é básico. vocês podem pensar vocês iniciando um estudo sobre um assunto, não dá para pensar, não dá para imaginar coisa, dá para escrever profundamente sobre aquilo, enquanto a gente não estiver muito treinado naquele assunto. Então, o pensamento abstrato, ele nasce do exercício de pensar um determinado tema, isso é fundamental para a escola, a nossa universidade, a maioria das universidades do mundo é Humboldtiana, que nasceram desse projeto dele, de universidade, ele foi o fundador da Universidade Livre de Berlim, que hoje se chama Universidade de Humboldt. E a escola, o ensino, ele deve ser pensado no sentido de produzir o pensamento abstrato quando se atinge um conhecimento profundo. Então, esse é um tema bastante interessante. então, aquelas pessoas que não têm treino, que não foram, que não exercitaram o pensamento sobre um determinado assunto, permanecem nas formas mais concretas, né? E aqueles que são muito treinados conseguem visualizar abstratamente profundamente aquele tema, tá? Isso foi muito importante, é um conceito importante dele que é muito repetido também. Bom, voltando aqui ao outro texto, olha só, só para encerrar mais uma coisa, tá? Para que não fique sem ter uma resposta, tá? para que a gente, para que vocês tenham uma visão assim, metodológica, historiográfica dessas ideias, né? Porque eu falei bastante sobre elas, já sendo redundante, né? Forma das sensações e forma das ideias, tá? As sensações podem ser avaliadas na obra de Rumbud a partir de três textos, então seria o teto de Platão e do Kondiak o tratado das sensações e a lógica, tá? Esses textos são todos disponíveis, eu sugiro a leitura que eles são muito úteis, tá? Do Kondiak. A forma nasce das combinações da semântica, da substância, perdão. A forma nasce das combinações da substância. Quanto maior for a abundância e a variedade de substância, mais superior será a forma. Tá? Isso em termos de conhecimento também, tá? Então, como a forma deriva da substância, quanto mais precisa for a substância, melhor será a forma. Então, se nós pensarmos em termos de língua, quanto mais substância linguística nós tivermos disponível para o nosso pensamento, mais perfeita será a forma que derivará desse exercício. Então, vou falar mais praticamente. Quanto mais substância, conteúdo, conhecimento eu tiver disponível para o meu pensamento, mais perfeito e mais bem acabado vai estar o texto que eu vou formar. Tá? Pensando assim. Para deixar um exemplo sobre isso aí. Esse conceito dele me parece muito interessante, muito útil e muito repetido também. Tanto as sensações que são o modo como os seres vivos percebem a natureza à sua volta, como as ideias que somente os seres humanos concebem, são substâncias. Então, as sensações são substâncias, as ideias são substâncias. Delas surgem as formas. Então, as formas elas estão ajustadas pelas substâncias. O fato é que somente da substância se pode formar algo. Então, se eu não tiver a substância, eu não posso formar algo. Então, da substância fônica, eu formo as palavras. como um exemplo bem básico. Das sensações se pode formar algo para os indivíduos, como encontra explicado no diálogo Teteto e no tratado das sensações. E das ideias se pode formar algo para os homens, como se encontra explicado no diálogo o crátilo de Platão e no tratado das sensações também do Kondiak. Forma e substância foram temas dos maiores estudiosos da filosofia da linguagem. Aristóteles, John Locke, Etienne Boulogne de Kondiak, Humboldt, Ferdinand de Saussure, etc. E aí, eu coloquei o trecho, eu coloquei em espanhol, neste caso, a tradução está razoável, está boa mesmo. A conceitação, conceitação importante é que não existe forma sem substância, porque da substância surge a forma. Então, talvez nós devêssemos repensar naquele conceito do Saussure com muito cuidado, a língua é forma, mas ela depende de uma substância. E, para a gente completar essa explicação, nós deveríamos olhar o Yelmes Levy, a sua divisão de forma e substância para o plano de expressão e plano de conteúdo. O Yelmes Levy leu o Humboldt e, provavelmente, a partir da comparação dessa ideia de Humboldt com a ideia de Saussure, ele vai conceber aquela explicação. Eu estou aqui pensando, não tenho provas disso, mas me parece bastante lógico, já que essas eram leituras muito comuns para ele. Uma vez realizada em forma da língua, a forma da ideia e a forma das sensações podem se propagar. Então, o que é que se propaga através da língua? São as sensações e as ideias. Então, eu estou aqui expressando as minhas ideias e, por meio da língua portuguesa brasileira, e vocês estão aí diante com as sensações que vocês recuperam dessa minha fala, vocês estão, então, transformando em ideias e, provavelmente, vão transformar em língua no futuro. Eu não vou continuar mais, porque eu acho que está já muito cansativo e foi muita informação, mas eu gostaria de voltar a dar cursos desse tipo para vocês e, se vocês quiserem me ouvir, tiverem paciência, é só aparecer na UFG, eu estou sempre lá falando sobre isso. Muito obrigado, professor, pela aula. Obrigado. O conjunto das duas também sabe a sua metodológica e a aplicação, foi muito bom. Tá, que bom que você gostou. Então, estamos a... Gostei muito, muito obrigada, eu falo aqui de Brasília, é uma primeira aproximação aí com a UFG, assim, presencialmente, se dá para dizer isso, mas é muito bom ter a sensação de não, talvez, não ter errado tanto lendo o Sossil isoladamente, por vontade de ler e, enfim, avançar com o pensamento tão instigante que ele tem, tão cheio de frescor, mas me deu uma segurança muito grande de recuar e ler Humboldt e, quem sabe, outros autores, oportunamente, mas eu, com certeza, serei uma seguidora sua. Ah, que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Patrícia, você está presente? Sim. Eu, primeiramente, assim, em relação à aula de hoje, Sebastião, eu gostei muito do relato que você fez em relação ao seu mestrado, porque eu acho que é fundamental para quem está fazendo ou vai começar a fazer uma historiografia linguística, tem como objeto, tem como metodologia na historiografia, justamente essa questão do tratamento das fontes, de ir à fonte original. E, quando isso não é possível, que aconteceu com você no mestrado, aconteceu comigo também, dependendo da língua, é interessante trazer essas outras traduções para ir comparando, porque resolve em certa medida essa problemática de não ter acesso ou, às vezes, de não ser proficiente em determinada língua estrangeira. Você começou até a estudar russo na época, não foi? Eu comecei, eu tive a ilusão de que eu aprenderia russo durante o mestrado. Mas, assim, o que eu fiz foi justamente isso, comparar as traduções que nós tínhamos e, no meu caso, foi bom porque o Boris Schneiderman faz uma tradução muito boa do próprio no Brasil. Então, isso ajudou muito. No mais, eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Temos tempo. Bastante. Com certeza, Manuel. Manuel estará em Goiânia em dezembro. Ah, que legal. Eu acho, então, que eu vou fechar, Sebastião? Para a gravação, né? Pode falar a gravação. Sim, vou fazer aqui os agradecimentos, aí eu passo a palavra para você e aí quem quiser ficar para conversar depois que a gente encerrar a gravação. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao programa de pós-graduação, à Faculdade de Letras, agradecer o Rodrigo da STAEP também, agradecer o professor Jean e, sobretudo, né, o professor Sebastião, por estar aqui com a gente, né, durante esses três meses. tem sido muito produtivo, acho que o minicurso é uma pena que é curto, né, foram dois dias, mas foram dois dias extremamente produtivos para a gente ver justamente como fazer uma historiografia linguística, né, eu acho que o pessoal está saindo daqui com gostinho de quero mais e já tem, assim, bastante referências, né, de como proceder nos estudos historiográficos, mesmo que seja só por interesse e não exatamente objeto de pesquisa. Então, professor Sebastião, eu agradeço imensamente de recebê-lo aqui em nome do Grupo GPS, né, e você é sempre muito bem-vindo e obrigada, né, pela disponibilidade, pela disposição, pelo fôlego. Muito, muito obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, a gente tem poucas oportunidades de ser, assim, tão prolixo, né, ter oito horas, seus ouvidos por oito horas, né, para falar para as pessoas. Foi muito bom lá e eu estarei à disposição. Agradeço muito ao GPS e ao Jean pela receptividade, né, e por todo mundo que tem me ajudado nessa trajetória e foi uma escolha muito feliz fazer esses três meses aqui e eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom. Obrigada, Sebastião. Gente, então, assim, só antes de encerrar a gravação, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês vão receber os certificados por e-mail. Essa gravação, as duas, né, elas ficaram disponíveis na página de YouTube do Seminário de Semiótica da Unesp e nós vamos mantendo o contato. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês nesses dois dias.